Beleza Vocês terminaram a última aventura no bar Vocês foram checar lá se o Se aquele assassino tava Acordado ainda do meio, né Tava com o Eto, ele tava guardando ele lá, inclusive Deixa eu até colocar ele ali, que ele não tá nesse mapa E agora nós precisamos saber Agora o Eto jogando, né É, inclusive Enquanto a gente foi Agora é o Eto Cadê o Ah é, na verdade Esse é o Cliff Hanks, ainda atrás dormiu Cadê o modelinho Então a gente voltou, o cara tava dormindo É isso Ele botou mó pressão, tá ligado Tipo, não, eu vou lá e tô dando uma brincadinha Com ele, aí a gente chega lá e tá tipo Dormindo de conchinha com o cara De conchinha Então, Eto Quando acabou a última aventura Tava pendente a sua ação Que você falou que tinha ficado pra trás no barco Enquanto ele tava vendo o negócio da ação Que você falou que ia conversar com o rapaz Aí, né, um bandido O que que você pensou fazer com ele? A galera não tá aí no barco nesse momento, tá? Estão aí, mas não tão aí Tá Eu vou Ajeitar uma cadeira, um local Onde seria ali a sala do capitão Ele tá desmaiado, tá só pra... Não, beleza Coloca uma cadeira Ele tá amarrado, certo? Eu pego ele e sento ele na cadeira Ok Nisso, eu... Como ele ainda é desmaiado Tem como eu fazer pra amarrar as mãos dele À mesa? Cara, tem isso aí Consegue soltar o... O que eu me lembro é que ele tinha amarrado as mãos e os pés Isso E aí você pode soltar a corda da mão e amarrar em outro lugar Tá Eu vou amarrar de um jeito pra que ele fique... É... Ele vai ficar sentado com as pernas amarradas E as mãos dele vão ficar amarradas Na altura da mesa Esticadas Certo? Uhum Depois que eu fizer isso Eu vou pegar um balde com água e... Pumba Jogar na cara dele Ver se ele acorda Cara, você joga assim na... Na cara dele Deixa eu fazer aqui um teste Rapidinho Ah, surpreendentemente você joga assim a... O balde na cara dele E ele dá um... Dá uns corvos sustos assim na sua frente Ah, sei lá Mas cuspe água Muito com o nariz dele Aí eu chego assim pra ele E aí, beleza? Queria dar uma conversada contigo Cadê seus amigos? Ah Eles tão ali fora Resolvendo outras coisas Outros problemas E que que cê quer saber de mim ainda? Já falei tudo Ah Por que que o seu grupo Se interessou a ponto de que ele atrapalhar o nosso? Vocês atrapalharam a gente primeiro, não foi? Hum... Que eu saiba Você e aquela pessoa que tava na caverna São tecnicamente grupos distintos Não trabalham pra mesma pessoa Não, nós somos o mesmo grupo Mas ele... Ah, eu pergunto, João Ele não tinha mostrado o braço Ele não tinha mostrado uma aranha? Sim E essa aranha é referente... Eu tenho conhecimento que essa aranha é referente ao caos? Hum... Faz aí Conhecimento, hein? Porque quando tu falou da última vez Eu tinha entendido Que isso era talvez, sei lá Uma referência Aquele meu antigo personagem Daquele grupo lá Que tinha que acordar, né? Eu tinha até menos entendido isso, entendeu? Mas deixa eu mandar o conhecimento aqui E dormiu? É não, eu dormi não É o... É o... É o... É o... Eu fui até ver se eu tava mutado aqui Ficou silêncio do nada Ficou, ué É só pra quebrar o gelo É o suspense da rolagem Calma O rovinho tá me trolando O rovinho tá me trolando O melhor é que vai ficar uma puta Duma... Duma piada interna isso, né, cara? Dormiu Qualquer coisa, dormiu Não tinha um personagem que ia... Esse bagulho de dormir no meio da batalha do nada? Eu não lembro que era Ah, o Zenitsu do Demon Slayer É Só que no caso ele dorme Ah, é isso Sobe de nível Conversa com o Leandro Pra fazer uma habilidade Onde quando você dorme Você fica fodão Porém, você não lembra de nada depois É suficiente Cara, você acha assim Que essa marca assim Que ele botou no braço pra vocês aí É realmente a marca de algum grupo Que eles usam pra se reconhecer Talvez pra dar um sinal Já que você tem esse conhecimento Das ruas, né? Dar algum sinal assim Ah, ele vai entrar em algum lugar Que não pode Ou conseguir informação Com algum Comerciante Que Pague proteção pra esse grupo Coisa assim, né? Então é uma maneira De se identificar No caso seria No caso seria uma marca de guilda Que daria privilégios Hã? No caso seria uma marca de guilda Que daria privilégios Tipo isso Tipo aquela marca do Skyrim Da guilda Que você encontra Na frente de um prédio E tem algumas vantagens Pra quem for daquela guilda específica E quanto ao cara do caos Que você perguntou lá Na seleção do mesmo grupo Todos os bandidos Que estavam olhando aquele lugar Eles são praticamente As mesmas vestes Tirando aquele líder Que vocês derrotaram lá Que meio que tava cuidando Daquela caverna especificamente Tá? Então não é que todo mundo Assim serviu o caos Mas aquele cara específico Ele tinha assim Alguma ligação Tá Eu olho pra ele Certo Então todos vocês Servem ao caos? Não Isso aí é coisa Daquele religioso fanático Que tava com a gente Tá E quem seria O cabeça da aranha? Eu nunca vi ele pessoalmente Ele não é tão desleixado assim Eu vou falar assim Pra ver se ele Como fosse linguagem de ladrão Você é um dos capitães dele Ou é apenas Um dos fragmentos Do braço da aranha Eu sou apenas um peão Tá Então se você Viu Que a gente Praticamente Limpou Aquela caverna Você do nada Teve a brilhante ideia De pegar o nosso tesouro E jogar no mar Sem ninguém mandar Sem ninguém pedir E por isso ficou Até aguardar Chegasse mais a reforça Não quer dizer Que eu sou um piano Ou sei trabalhar Tá? Não Só tô querendo entender Tipo Até que Em que momento Você achou Que isso ia dar certo Eu não achei Que vocês De ter tanta facilidade Pra me encontrar Na multidão Apenas isso Aí você se lembra Que o amigo de vocês Literalmente Usou uma magia Pra detectar O negócio A ser inscrito De um cara tava E é meio injusto Com o carinho Tadinho O cara tá trabalhando bem Isso aí é um mestre puto Deixando A indignação dele Exatamente As vezes É o mestre falando Tá ligado Não é mais o personagem Certo Olha Você tem alguma informação Útil Pra que Eu possa falar Com o bando E Resguardar a sua vida Vocês vão me deixar viver É sério Olha Assim Dentre as pessoas Que tão naquele bando As únicas Que eu acho Que dizem Ó Mata ele Seria eu O lagartão E O tigre Ou o furro Se você preferir Fora eles Eu acho Que Nenhum Iria querer Arrancar a sua vida Se não tivesse mais contigo Eu acho Que assim que eles voltarem Eles vão querer me matar Porque eu tô acordado Não 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 É Tem uns muito Bananão lá Eles não Tem esse sangue Nos olhos Todo não E você quer Informação referente A o que? Já contei sobre o meu grupo Já te contei onde eles estão O que mais Que eu posso te oferecer? Ah sim Eu sei que existem Duas ilhas Próximas daqui Tô tentando aqui Abrindo o meu Coisa Porque tu tinha falado O nome das ilhas Cadê A Ilha Três pontas E a ilha Andelar A gente precisa largar Deixar Assim Deixar em segurança Essas pessoas Que estão Aqui nesse barco Quero saber Dessas duas ilhas Qual delas Não é provável A gente ter dor de cabeça De encontrar o teu grupo A ilha Andelar Meu grupo não tem coragem De se formar lá dentro A gente não conseguiu Expandir pra lá É um pouco difícil O que você quer dizer Com difícil? Os regentes Que ficam ali Mais coisas como Os imperadores Dragões Digamos que Não são as pessoas Mais carismáticas do mundo E eles botam muito medo Na gente Então Significa que na ilha Andelar Existem imperadores Dragões Sim Eu nunca os vi pessoalmente Mas é o que dizem Inclusive Não sei O quanto você sabe Dessa ilha Além do nome dela Mas Você tem a impressão De que a cidade deles Está nas nuvens E não é bem uma impressão Ela realmente está Ela flutua Pronto Você já é minha segunda pessoa Que me fala Sobre Que a ilha flutua Qual é a forma Convencional De chegar até ela Só não me diga Que a gente Sei lá Vai ter que pegar Um tufão No meio do mar E saindo disparada Para a ilha Olha Não seria uma má ideia Ele começava a dar uma risadinha Mas com certeza Tem meios mais convencionais Eu nunca desci naquela ilha Então realmente não sei Mas tem que ter algum jeito Porque senão Tem pessoas morando lá em cima Entendi Ok Por favor Não me deixem lá Não Por quê Como eu disse Eu não quero ficar lá Eu tenho medo Daquele lugar Olha Mas se você For pra lá E não mostra aqui Né A sua tatuagem Pra ninguém Você consegue Ficar lá de boa Não Porque aqui Assim que você sair De duas Ou os outros dois Que vão vir Vão bater a cabeça E dizer Não Mata Ou os outros dois Que estão Que não matam Vão dizer Não Deixa ele aqui Só que aí A ilha vai saber Que você é um traidor Aí tipo Fica aquela Ou você morre Pela mão da gente Ou morre Pela mão do pessoal Que tá na ilha Ou acompanha a gente Até a ilha E dá as informações Que a gente precisa Pô Já dei toda a informação Eu acho que você podia Me soltar e deixar Eu ficar nessa ilha Aqui então Diz que eu fugi Sei lá Eu te falei tudo Que eu te sabia O que me garante De eu te fazer Esse favor E você Não me trair Pelas costas Mas você disse Que não ia me matar Não Assim Eu não ganho nada Né Mas também Eu não tô perdendo nada Só que ele Dá umas piradas Assim Ele meio que Desiste De tentar Soltar ele Ele não fala Mais nada Então É Depois que você Falei isso pra ele Ele falou Tipo Tipo Tava olhando pro lado Assim Só mais uma coisa Na ilha Três pontos Quem seria o cabeça De lá Ali tem algumas cidades Em volta É A cidade De onde eu Conheço Ela tem Tanto cidades de humanos Quanto cidades de elfos Quanto tribos selvagens Uma espécie Uma espécie de criatura Que dizem que Habita as florestas densas Que é meio homem Meio touro Eu nunca vi pessoalmente Acho que É só balela Mas Definitivamente É uma coisa Tá que aquelas florestas ali Não é um animal Entendi Ah e tem anões também Tem uma montanha lá Acabei de lembrar É uma cidade Bem diversificada Não é mesmo? É uma ilha Ajuda em algo mais Ou agora você pode Me matar e me livrar Do sofrimento Olha Eu chego perto dele Fica aqui um pouquinho Eu vou repassar Essas informações Que eu dei E se tudo der certo Talvez você dure Mais alguns dias Você é alimentado Por isso? Ah Não Eu sou uma pessoa Que não deixa ninguém Para se morrer de fome Eu acho que é uma das piores Coisas que tem De fato É uma tortura muito válida Exato Eu acho que Ninguém merece Morrer por isso Apesar né De seu grupo Fazer a escravidão Mas Fica aí de boa Como é que você sabe disso? Hã? Como é que você sabe disso? Porque Quem ainda não Eu também faço parte De algumas coisas Como é que a gente fala? Submundo Então eu sei que vocês Não só pegam itens mágicos Mas também Escravizam Eu tomaria cuidado Um dia você fala Que tem esse conhecimento Minha última dica Para você Ok Agora se me der licença Eu vou ficar sem fazer nada Beleza Eu Vou Naquela posição Que eu estava Anteriormente Seria De costas Do lado da porta Claro Só não vou ficar Do lado Que é a porta Para não levar a porta Na cara Mas vou ficar ali Vou ficar ali Tipo Pego um pedaço De madeira E fico Com a adaga Meio que É Passando a adaga Tipo Afinando a madeira Um pedacinho de madeira Até o horário De que eles voltarem Passa um tempo Você escuta O barulho Do pessoal Subindo Assim No converse E você escuta O barulho De eles jogando Uma coisa Meio pesada Assim No converse Que são As carcaças Dos galogarthos Que eles Vamos coletar De ração E vocês Estão no barco Agora Gente Ok Querei Estar e ficar Olhando para as ondas Ficou 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 Que vontade De conversar Com o quere Ali Vai lá conversar Com ele Lembra que seus dados Estavam tirando um Vai lá conversar Com ele Que seus dados Estavam tirando um Não esquece disso Tá bom Eu não vou conversar Com ele Eu posso parar De tirar um Tá Zang Eu chego ali Eu começo A descarregar As coisas Que a gente pegou E Eu não sei Como é que faz Robert Você sabe Como é que Porciona isso Pode deixar Que eu vou Fazer uns cortes Fica tranquilo Enquanto eles falam Eu queria Já que a gente já saiu Eu queria ir Para a polpa Não Para Como chama essa parte Acho que é proa Acho que é proa Dá uma olhada Do que está vindo Se eu consigo Ver o mar Volta Vocês não andaram Vocês não andaram Vocês estão na ilha Lá A gente está na ilha É Eu só coloquei aqui Para vocês ter mais Noção de espaço Senão ela fica muito apertada A gente ainda tem que matar Os ratos Lá Ah é É verdade É Vamos demorar mais dois dias Para sair dessa ilha Aqui Depois que o Robert Faz isso Eu Eu vou Eu encro aqui Quando eu entro Você vê o O Eto Atrás da porta Antes você vê o Eto O Eto vê você Ele está meio escondido Eu continuo entrando E Eu chego perto do cara O cara está acordado? Ele está Tá É Ah provavelmente Ele está me olhando É Se você se aproximou Ele está Te encarando Eu vou até ele Eu olho para o chão E falo Com quem você lutou aqui? É Um dos moradores Que vocês resgataram Provavelmente Não parecia tão Peridoso Já que nem conseguiu Me acertar Eu perguntei E onde que ele está? Eu desolvei o corpo dele Eu olho para o Eto É O Eto Só está olhando Oi Oi Por uma hora que você olha para mim Oi Oi Eu dou uma olhada aqui Se as amarras dele estão bem amarradas Aqui Cara Você vê que o pé dele está amarrado Igual vocês tinham deixado Mas os braços dele Estão amarrados em um móvel Que foi o que o Eto quis fazer Para conversar com ele Qual que é o móvel que está amarrado aqui? É uma mesa Ela está fixa no chão? Assim Não tem como estar fixa É um pouco difícil ele levantar a mesa Mas tipo Se ele fazer muita força Ele levanta Tem muita coisa em cima dessa mesa? É Coisas de capitão Sei lá Tipo Canecas Sei lá Mapa rasgado Ô Torek Eu preciso conversar com vocês Eu consegui algumas informações a mais Cara Você Assim Eu não estou meio que ligando Para o que você está falando não Na real Tipo Eu estou meio que pensando Olhando para a mesa Ok E Não Sendo bem sincero Sendo bem sincero Esse é o nosso lagartal Eu puxo a alabarda Zang E eu estou Estou cogitando a hipótese De cortar as duas mãos do cara ali Eu consigo com uma Uma só né Sim Com o cara assim Preso Eu não tenho tanta dificuldade Eu vejo essa Assim Essa sugestão Pode fazer uma intuição Para tentar ler o corpo dele Não Está claro o que eu estou fazendo Ah então beleza Você está te mexendo a alabarda Assim Medindo o golpe Ainda não Eu quero ir para lá Para ver o movimento Eu digo só assim Eu bato na madeira Tipo Eu pego minha mão Bato no chão Faço aquele Né O barro do top E Torak Antes de você fazer isso Deixa eu só te dizer Algumas coisas Conversar contigo Algumas coisas Quando você começa a falar isso aí O O ente chega na sala também Que ele entrou aí As vezes está aqui em cima A gente não está aí dentro não Só para Ah tá Tá bom É isso que eu ia perguntar Eu chegar apertando Gente O cara está vivo ainda Tá Eu queria conversar com vocês E saber Então assim Eu estou preocupado Só com o negocinho Eu vou assim Eu vou chamar o O lagartão Que está mais longe Para chegar perto Porque eu quero conchechar o negócio Aí eu vou Eu dou uns passos Para frente só Olhando para a mesa Para a mesa Eu estou olhando a mesa Está apaixonado pela mesa Sim Tem alguma coisa muito importante Em cima da mesa Muito importante não O cara quer zaralhar mesmo Do nada Eu vou chegar e falar Gente não Se esse cara Continuar aqui com a gente A gente vai partir junto com ele Porque se ele escapar Do meio do caminho Ele pode jogar Primeiro que ele pode jogar A gente no mar Segundo que ele pode jogar Alguma coisa importante No mar Igual ele jogou A sacola de moedas Que dessa vez Não vai ser tão fácil De achar Eu fico meio irritado Com o que ele está falando Quando ele jogou Alguma coisa no mar Eu coloco Minha alabarda no chão Venho até aqui Começo a puxar A mesa inteira Para fora Junto com ele Junto com ele Amarrado na mesa Eu jogo tudo As coisas no chão E começo a amarrar E puxar ele para cá Eu vou jogar ele Daqui para cá Eu vou dar um passo Para trás Tá Você começa a puxar E o Eto O que você está fazendo? Eu só grito assim Ô A Ilena é lá que voa É controlada Por Impera 2 Dragões Vocês querem escutar O que eu tenho para falar? Ah pode ser Que merda é essa Que você está fazendo? Você está maluco? Ô Leandro Eu continuo arrastando E falo Pode falar Quem que tinha falado Sobre essa ilha Para a gente mesmo? Não lembro O Kirei O Kirei Ah tá tá Vai vai Cara quando você começa a puxar Você vê que ele começa a fazer força Para estar soltado De algum jeito Ele se amarrar Sei lá Quebrar o pulso Eu vou perceber Eu vou chegar perto E segurar ele Tipo meio que Tentar segurar os braços dele Assim para ajudar Ele está amarrado Mas você vai segurar os braços dele E vir junto com a mesa? Não tipo assim Eu imagino que ele está meio que Sendo arrastado Sim está sendo arrastado Isso Eu quero tentar segurar ele Para ele parar se debater Entendeu? Para tipo Eu tenho que tipo Subir e se bater Ah então tá bom Vamos só ficar perto Ele está sendo arrastado Não tem como você segurar O cara no momento Ah é Eu quero ser o cara Se soltar Eu estou jogando Ó Tudo bem vocês querem matar eles Mas deixa eu só dar essas informações A Ilha Três Pontas Era composta por uma cidade de humanos Uma cidade de elfos E se eu não entendi errado Uma cidade de feras Há também alguns anões lá E alguns seres humanoides com cabeça de touro Que eu não sei o que que seriam Na Ilha Nela Há imperadores dragões que controlam O que acontece? O grupo dele Ou as ramificações do grupo dele Existe na Ilha Três Pontas Mas não existe na Ilha Nela Aí vem a questão Se vocês vão querer matar ele ou não Para ir para a Ilha Nela A gente tem que descobrir Como é que a gente vai fazer Com que um avião voe E nem ele sabe fazer isso Para ir para a Ilha Três Pontas Lá Tem ramificações Do grupo dele Então Se a gente levar pelo menos ele até lá Ele vai conseguir A gente consegue tirar informações dele Onde é que a gente pode ou não andar Na Ilha Três Pontas Então assim A gente está indo lá A gente está meio que levando ele Para o território dele Então a gente pode simplesmente chegar lá Pegar a informação Ele fala que é para ir para tal lugar A gente chega lá É uma emboscada E o pessoal dele Bota a gente Então Quando eles estão falando sobre isso Eu só concluo Eu estava parado esperando ele falando Provavelmente Só escutando Eu falo Bom Então vocês vão ter que salvar ele do mar E continuo puxando ele daqui Eu passo e ia falar Desculpa aí Eu consigo passar aqui Eu sou meio burro Zang Eu consigo passar daqui Essa porta Você passa bem apertado Porque a porta é para uma pessoa passar Então você tem que passar Bem de lado Para conseguir passar ela E quando você começa a puxar pela porta Você vê que ele tenta jogar a perna Fazendo força contrária Não importa Você mesmo assim A gente está com a perna aberta A gente põe as duas No canto da porta Para fazer força de algum jeito Para com isso, cara Quer que eu jogue um teste de força? Não, não precisa não Eu continuo fazendo isso Essa é a minha ideia Eu passo e falo assim O que a gente tinha conversado, rapaz? Você não ia me deixar ir? Cara, se ninguém deixar Eu não sou muito esperto Para saber se essa madeira Vai boiar ou não Eu estou meio puto Porque ele matou um civil E eu vou tacar ele daqui Se ninguém fizer nada Eu chego até aqui E começo a jogar a mesa para lá Alguém fazer alguma coisa? Eu só fico olhando e ele fala Eu só fico parado Ok Eu só fico Ninguém fez nada Eu queria chegar perto assim e fala Bom, espera que aquela sereia esteja com fome Ele também queria matar ele Que eu lembro É E eu jogo Pô, será que a gente consegue Quando está a sereia Se oferecer ele como sacrifício? Cara, você joga a mesa Por exemplo, antes do cara Ele cai depois Só que tipo A mesa Ela é de madeira Pera aí Eu não estou escutando Não está Fala aí, Leandro Você joga a mesa Tipo, a mesa de madeira Uma coisa assim Tão pesada A ponto de afundar Então ela fica boia Tá, mas ele está com as pernas Lá Ele está amarrado Ele não consegue nadar Ele está tentando subir na mesa Tá bom Aí eu olho lá Eu olho assim para ele e falo Se ele consegue Pera aí Você tinha jogar a mesa junto? Está com uma penalidade absurda aqui Vamos lá Caramba Nossa Aí sim Cara, você vê o cara Praticamente uma Lombriga Dançando para lá e para cá Assim, do nada Ele consegue dar um jogo de corpo E cair de costas Fazendo força Parada tipo Mortal para trás E cair de costas na mesa Assim Tá bom Ele caiu com as costas na mesa É, ele está tipo boiando Agora com as mãos amarradas E as costas na mesa A sereia no... Eu viro Não, porque ele não chegou a afundar Então, eu viro e... Deixa eu andar aqui, cara Eu vendo a cena e falo Gente, você não quer trará seu arco? Eu falei tudo que eu sabia Me tira daqui Não, é que... Talvez ele está se mexendo ali Isso Eu vou fazer todo mundo Tirar malvado nesse grupo zang Ou você pode pular Eu posso pular lá Já que a sereia não me quer Entendeu? Então, vai lá Deixa eu levar Falando de presente Ah, mas eu não quero que ele matar Não sei como você pular Cara, eu vou fazer um teste de força dele Agora que ele vai tentar quebrar Um dos pés da mesa Ok Desalto 20 Tá Aí, aí, aí Você que ele está tentando fazer força para quebrar os pés da mesa, mas não consegue Ok Eu vou... Eu vou lá para dentro Eu olho assim para o lado Eu ainda... O jeito que eu subi aquela vez que eu caí na água Eu olhando aqui para o lado A corrente A... A âncora está ali ainda Eu conseguiria subir de volta, né? Se eu pulasse Sim, sim Então beleza Eu vou falar Eu vou olhar e falar Gente, alguém quer deixar ele aí? Quer matar? Quer fazer o quê? Se quiser eu posso pular lá E... Ó, assim Alguém está ganhando alguma coisa matando ele? Ou perdendo alguma coisa? Não, a gente pode perder Você está aqui junto ou você está lá? Eu ia falar com você Você está onde? Reto Eu? Eu vim acompanhando você nessa empreitada de arrasta Ah, então eu não fui para dentro então Aí eu fico olhando ele Oi Eu fico olhando também Aí eu falo, ó Gente, a gente pode perder Porque assim, se ele se escapar daí Ele conseguir ir atrás da gente Ele pode avisar o grupo dele Porque agora ele está solto Aí eu continuo olhando Eu falei, mano, você realmente tinha que jogar mesa junto? Ele matou um... Ele matou um dos caras que vieram com a gente É o mínimo que ele merece Eu falo A mesa junto? É Afundar ele Mas era só para me amarrar num pedaço de ferro Alguma coisa Tá, foi o seguinte Ele ainda não conseguiu soltar o pé da mesa Ele precisa tentar Ele está amarrado ainda, né? Ele está, ele está tentando soltar o pé da mesa para conseguir se mexer Eu vou falar, ó Gente, tá, daqui a pouco Então talvez fique esperto que eu vou pular E daqui a pouco eu subo aí, tá bom? Não precisa, se ele conseguir sair daí Deixa ele viver, ué Ué, mas daí ele vai estimar o grupo dele e vai atrás da gente Mas... Ele tem informação, ele sabe onde a gente está aí, né? Sabe como a gente é, ele sabe o que a gente tem Ô, Sul, você não entendeu O quê? É... Não tem ninguém mais da equipe dele aqui Ele está esperando chegar no rosto Será que ele não consegue em outros lugares? Como você sabe Ele tem informações, tá ligado? Tipo... Ah, mas que inferno! Cala em a boca e me mata logo! Ah lá, ele pediu Ele está esperando Não, não vai matar ele logo Não vai matar ele logo, não Ele vai lutar pela vida dele da mesma forma que o cidadão Que o outro rapaz que ele matou teve que lutar pela vida dele Tá bom, eu vou pular lá então Daí eu vou pular em cima da mesa Você vai pular? Eu vou pular tipo em cima da mesa Pra tentar quebrar a mesa assim no meio E aí eu vou pegar ele pelo pescoço ou alguma coisa E tentar pular afundando ele comigo, entendeu? Nossa, eu pensava que eu era malvado O cara está sendo malvado É, você joga o seu corpo de golem em cima dele Oi? Eu olho pro Sully e a gente pergunto assim Ei, aconteceu alguma coisa quando você estava caçando galinha? Não, porra gente, ele tem informação perigosa Assim, eu não gosto de matar, porém eu também não gosto de morrer Você parou tipo com... Quando você subiu pra pular aqui É Ia pular e o Ethan chamou você daquele desequilíbrio pra trás assim Pra responder Ah tá, beleza Eu olho assim e falo Eu não gosto de matar, mas também não gosto de morrer E ele eu acho assim Eu tenho uma certa intuição aqui que ele pode matar a gente Porque ele tem informação, ele sabe muita coisa da gente Cara, você vê que depois que ele viu que você está preso a pular Ele consegue dar um tranco na perna Que dá aquele crack em uma delas A hora que eu vejo que ele vai pular Eu dou um espacinho pra longe pra não voar água em mim Caralho Eu olho pra cá, não tem nada pra jogar no cara, Zang? O que você quer jogar nele? Ah sei lá Você pode jogar carcaça de bichos, ouça que o cara tá cortando ali Ai cara, vai Eu pego o meu arco assim, tiro e miro uma flecha nele Deve dar uma flechada? Deve dar uma flechada, né? Ah, tá com vantagem que o cara tá preso aí Eu já não gostei É, e eu tô high ground De acordo com o divino, isso daí dá 10% a mais de chance É, mas aqui não é de 20 Ok Só em alguns pontos Ah, beleza, acerta Uma parte do corpo dele não chega a ser vital Mas aí ele sente Ai, ai, ai Ele já tava machucado pra caramba Eu vou olhar e falar Gente, ó, assim, é pior Se eu pular lá Se alguém de seus irmãos eu pular lá Acho que é mais fácil Ele vai agonizar menos Diferente dos meus métodos, o seu não parece efetivo Então, é por causa que os meus colegas que dão Gente, eu vou pular, vou pular, tá bom? Tem alguém contra aqui? Mas que saco! Ai, eu só sei um pouquinho perto da merada pra não voar água Eu não vou pular então o lado de fazer aquilo lá mesmo Agora ninguém me chama Eu tô frustrado que o bagulho não afundou Eu olho pra ti e falo assim Ó, só cuidado com uma coisa Ah, ok De novo, tô desequilibrado Monstro marinho Ah, eu pulei aquela vez Tava de boa Só tinha a sereia A sereia não tem que crescer em mim porque eu não tenho carne Você sabe que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Mas tudo bem, pode ir Aham Ah, vai ser uma aventura legal Aí eu pulo Cara, só faz um destrisa Por ver se você vai acertar certinho o peito dele Que é onde você quer pular É, eu queria mais tipo Meio que tentar acertar Meio que dar tipo Quase uma voadora na mesa, tá ligado? Não, tudo bem Pra tentar quebrar a mesa E se não quebrar eu quero pegar ele pro pescoço e pular Tipo, na água Não, você consegue acertar a mesa pulando Você automaticamente Seu peso quebra ela Porque ela não é tão resistente assim Aham E... É, mas o cara tipo Ele vai boiar, né? Aí você vai tentar jogar ele junto pra baixo Isso Meio que puxar, tá ligado? Tipo, pick Jason ali quase Tá, você pula Você vê a mesa se quebrando lá Com o chute do Doente barra sul E ele pega depois o cara pelo Com a mão e começa a fumbar ele junto com Com o corpo Eu vou Eu vou Enquanto tô caindo com ele Eu vou tentar olhar pros lados Pra ver se olha a sereia Cara, você olha pros lados Você só vê peixe assim Nada tão exorbitante A ponto de chamar atenção, velho Entendi Só o ponto que o cara tá sangrando, tá? Ai Nossa, ele tá ardendo Tá ligado? O sal ali Não, o cara tá... Você vê que ele tá gritando, né? Primeiro de raiva Porque ele... Ele não conseguiu se soltar Então ele tá puto Aham Segundo porque você tá afundando ele, né? Então ele tá... Ele quer morrer Ele já passa por duas períodas de quase morte Aham Eu vou... Enquanto eu falo assim Eu vou meio... Quase calmo Cara, desculpa aí, tá bom? Mas teria sido muito mais eficaz se o Jacaré tivesse falado que ia te jogar Aí a gente... A gente podia dar uma espadada em você E ia ser muito mais fácil Cara, ele não entende muito o que você fala Porque, tipo... Ele não tem aonde de sair embaixo d'água, né? É, mas a minha voz é mágica Sim, mas ouvindo ele não Nossa, mas não dá pra ouvir? Ah O barulho embaixo d'água é diferente, velho Cara, às vezes eu adoro minha inteligência 7 Sério mesmo, cara É muito bom, cara Realmente Cara, chega e passa uns segundos assim E você chega no... No fundo lá Na areia Ah, eu vou... Eu vou já caminhando então Segurando ele ainda Enquanto ele tá debatendo, imagino? É, tá se debatendo pra caralho É Inclusive você tá segurando ele pelo pescoço? Eu vou tentar enforcar É, eu vou tentar enforcar ele Pra tentar fazer a morte de sempre Cara, agora que você explodiu a mesa A mão dele tá livre, né? Então tá... Mais movimentos Mas ainda assim ele não consegue soltar Ele tá lutando bravamente aí E não consegue O Helden, o... O Eto tá falando com você Eu ouvi, né? É, eu vou ter que continuar segurando E meio que caminhando já Aqui em direção à âncora É, você vai andando até a direção à âncora ali Não tá tão agitado Não tem tanta dificuldade pra andar E... Passa uns... Um minuto assim Que você se chame mais ou menos um minuto Só que o cara desmaia, velho Aham É, eu vou afrouxar a mão Eu não vou soltar ele Eu só vou afrouxar a mão Pra poder ver se ele vai boiar É, se soltar a mão O corpo dele não... Não levanta, né? Porque não tem ar Tá, eu vou... Eu vou então largar ele ali Eu vou olhar pro lado Pra ver se a sereia não aparece O cara tá apaixonado pela sereia Que porra é essa? Ah cara, eu queria... Eu queria recrutar ela, mano Meu Deus, cara Meu Deus, cara Isso é legal, né? Tem uma sereia ali pulando, tá ligado? Do nosso lado e tal Isso é muito legal Você percebeu que isso é um péssimo RH, né? Todo mundo que você tenta recrutar Ninguém quer vir Ou morre É por causa do mestre, cara Pensa, mano, uma sereia trazendo... Eu vou fazer qualquer coisa aqui, Zang O Eto falou ali que precisava de uma mesa nova E... Cara, eu tô muito puto que a porra da mesa não afundou O personagem tá muito puto por causa da... Pô, aliás A mesa ficou boiando aqui, né? Quando eu pusei nela Nossa, quebrou a mesa, velho Quebrei no meio, né? Sim Você varou a mesa Ficou uns pedaços Você especificou Eu quero quebrar a mesa Assim, se eu pegar os dois pedaços Eu consigo levar comigo ali? Nossa... Meu Deus, cara Cara, não tem mais mesa, você quebrou a mesa Ah, tá bom É que você tivesse que quebrar certinho no meio É, certinho no meio Um golem pulando Com o pé Vai quebrar certinho a mesa Eu não tô... Eu não tô acostumado até Até ter o corpo de guardia ainda Ai, mas beleza Eu vou subir de volta no navio Ah, passa um tempo lá Uns minutinhos E você vê que a gente Subiu de volta lá Eu vou chegar no jacaré E vou falar Jacaré Você precisava realmente levar a mesa? Teria sido muito... Teria sido muito mais fácil Se a gente tivesse só executado ele ali na... Ali na sala Eu ignoro ele Ok Agora eu vou ter que parar numa marciaria pra mesa Continuo na raiva minha ali, Zang Hã? Continuo na minha raiva ali Que o cara matou um cara E a mesa não afundou Você tá com mais raiva da mesa ou que ele matou um cara? Obviamente da mesa Ah, só pra saber Mas o cara pulando Que nem tipo um golfinho Em cima da mesa ali Amarrado Muito bom, cara Eu continuo fazendo as coisas E eu... Eu continuo fazendo isso E eu fico pensando Como é que eu vou conseguir uma mesa nova É, provavelmente vocês vão ter que ir algum... Madeireiro Comendar uma mesa aí A gente realmente precisava daquela mesa? Porque tipo assim A gente já usava ela fora deixar as coisas lá? Olha, era a mesa da sala do capitão Aonde a gente colocava tipo Analisar mapa Guardar as coisas Quando vocês vão conversando isso aí da mesa A gente desce aqui a escada Ela fala Eu tenho uma solução muito boa Manda Você pode me ajudar? Eu? É Já sei Ai, carai Aqui ó Formato de mesa Igualzinho Então Aí ela aponta pra você congelado Mas é molhado ou não? Não, tipo, é um gelo mágico Não derrete Ah, eu olho assim Eu... É que vai ficar exposto ali, né? Qual o problema? A gente coloca um pano em cima Coloca um pano em cima? Então beleza, vai Eu pego o cobertor O cara topou E usar de toalha Na hora que eu vejo que tão mexendo Pô, primeiro que eles tão mexendo na geladeira Aí o Robert fala Pô, mas onde que a gente vai guardar a carne? Não ia ser nele? Botaram a carne em cima do meu corpo Não colocaram? É que ele tava separando os galugartas Ah, tá Eu vou tentar comprar uma mesa nova Eu vou lá no ferreiro Não, pô Puta que teu pariu, cara Olha que desgraça que eu fui arrumar Eu vou no ferreiro Vou em algum lugar Jacaré, calma Eu aceito ser usado com o mesa Cara, eu saio batendo no pé puto, tá ligado? Eu tô muito puto Que nada tá dando certo, cara Eu só queria afogar o cara Eu vou segurar ele assim Eu falo, mano, não quero gastar dinheiro com isso Vai te segurar, cara Torak, e aí? Ah, eu olho pra ele e não Precisamos da mesa, cara Não, mas pô Vai ter meu corpo derretinho O gelo ficou legal ali Dá pra pôr as coisas Cara, eu não quero Eu não quero olhar o mapa E olhar um pouco mais pra baixo E ver a tua cara me encarando Não, mas a gente vai botar um pano em cima É, eu falei já Exato, eu vou colocar o cobertor Que ele já tá enrolado, inclusive Porque eu não vou deixar ele exposto Mas aí não tem como guardar as comidas Então, as comidas Se tem o cobertor A gente bota a comida por debaixo do cobertor Entendeu? Meu Deus Aí eu falo Meu Deus, eu vou comprar uma mesa Deve ser barato a mesa Eu saio daqui Você que mata a gente Não se entende Puta que pariu, cara Eu saio daqui Eu vou saindo, cara Quem que você vai comprar a mesa, velho? Cara, eu vou tentar ir no ferreiro, eu acho Eu acho muito boa essa discussão de RPG, tá ligado? Meu Deus Meu Deus Continuo sobre a mesa Se a gente tiver que comprar a mesa nova O que que eu fui fazer da minha vida com esse meu set Cara, você chega lá no ferreiro E... Ele tá lá, tipo Arrumando uma espada quebrada ali Que ele tava fazendo E... Caboquei chegou a quebrar, né? Ele tava consertando ela Opa, bom dia Hum... Bom dia Tudo bem com você? Você tem... Eu acabei quebrando uma mesa A mesa do capitão lá do bar Que você tem... Ah, achei que era na taverna Ah, não Na taverna eu não quebro nada Eu quebrei a mesa do capitão Eu preciso de uma nova Como é que eu faço? Você sabe alguém aqui que tenha isso? É... Eu não tenho mesa pronta Mas eu posso montar uma Cara, eu fico pensando Puta que pariu Vamos nós caminhar a sair de novo, cara Quanto tempo você demora pra fazer uma mesa pra gente? Qual que era o tamanho dela, mais ou menos? Ah, cara Eu faço com a mão Tipo assim Eu não sei o tamanho Hum... Não deve ser uma... Você quer uma mesa simples? Uma bem trabalhada? Eu quero uma mesa que afunde Que afunde? Aí vai ter que ser um material mais pesado que madeira Pode ser Vai dar mais trabalho Não, então é madeira... Não tem madeira que afunda? Madeira que afunda? Acho que não, cara Tem madeira que afunda? Tem Cara, eu acho que tem Tem madeiras mais resistentes que afundam É mais uma madeira que afunda Quais madeiras afundam? Google pesquisar Que ponto segundo RPG Eu tenho que parar pra pesquisar isso A madeira da árvore pau-ferro, cara Pau-ferro, boa Que que é pau-ferro, mano? Árvore pau-ferro Google pesquisar Ok É a case... Kaelsalpinia Leostaxa Em científico Tá Você tem essa madeira aí? Acho que eu tenho um pouco aqui Pra fazer o suficiente pra dar uma mesa E quanto tempo você demora pra fazer uma mesa pra gente? Ah, bem simples Sem nenhum ornamento Nenhum desenho assim do trabalho Minha assinatura Acho que dá pra fazer uma hora Ah, então Eu quero Duas mesas Dessas Eu falo É verdade, Zan Eu quero duas Quanto que custa essa mesa? Ah, eu vou cobrar cinquenta cada uma Cinquenta? É Caralho Mas aí você me quebra, né, amigo? Eu falo Rachalakataka Isso aí eu tenho aqui não, moço Cara, eu vou pagar Eu começo a contar, cara Eu vou pagar Eu tiro ali e eu falo Eu quero essas duas Então pode fazer Pode deixar, pode deixar Faz direto lá No caso como são duas aí, duas horas, tá? Tá bom, não tem problema Pode ir lá que a gente vai dar um jeito Tá bom Eu aviso vocês lá pra acabar Leandro, nesse tempo que o Que o escamoso aí ficou Ficou lá discutindo pra comprar na mesa Sim Eu quero ficar na Na pro ali Olhando pros lados Olhando o mar Você sabe que a gente tá parado ainda, né? Sim, sim Mas eu quero olhar tipo a paisagem, né? Já que não tem mais pra fazer Cara, você olha pra Deixa eu falar um negócio aqui Cara, você olha pra direita assim Horizonte azul, nada demais Você olha pra frente aí do barco Onde o barco tá apontando Você vê bem lá longe assim Umas nuvens meio escuras Bem escuras mesmo Tipo de alguma tempestade Tá acontecendo Você olha pra esquerda Não vê muita coisa assim Nada demais também Horizonte azul E pra trás também vocês não Chegam a ver nada Que é só o horizonte azul Da onde vocês vieram Aí Saiu É Tu Queria E aqueles bichos lá de baixo Que o Nosso amigo Fantasma Viu e não Esqueceu de voltar pro corpo Que bicho Que bicho Que bicho Que ele descreveu Sato maluco De cristal na mão O rato grande? É Que ele falou que tem dois cristais na mão Deve tá lá ainda Será que não seria bom a gente resolver? Tem as pessoas que vão ficar na ilha Só nós três? Olha As pessoas estão vivendo na ilha esse tempo todo Tem gente que nem sabe que eles existem Então acho que É uma eco existência normal É Acho que aquilo não tem muita coisa de normal né Não O que eu queria dizer é o que Se aqueles ratos A gente só encontrou eles Porque literalmente a gente saiu Explorando Então Se a gente não escutou ninguém reclamando deles O que a gente escutou reclamando foi de bandido Então O que a gente escutou foi de muita gente ir minerar e não voltar Se a gente resolvesse Mas era os bandidos É tem várias causas que poderiam ter sido isso aí Não Os ratos, os bandidos A própria mina desabando neles Afinal eles se cavaram nela Aqueles bandidos Naquela qualidade Que a gente viu Do que eles Fariam um grande estrago Comparado com os camponeses que estão minerando A qualidade deles é muito superior Não Não Só Só tinha dois ou três Lá aqui Exatamente Porque o resto morreu Me daria um desafio o resto Olha, pra ser bem sincero contigo Eu vou ser sincero Pra ser bem sincero contigo Olha, a gente saiu De uma ilha Que tava sendo atacado Provavelmente Pelo caos E esta ilha aqui Tá na direção De quem sair daquela ilha lá Então Quanto mais tempo a gente perder aqui Mais tempo a gente tá passível De encontrar aqueles bichos de novo Isso é verdade É Muita vez esses bichos que vocês estão falando Na minha salão Olha, se você quiser dar uma olhada Eu aconselho você ir lá na Na loja do Eu esqueci o nome do Do inventor Do Adam É Você ir lá na loja do Adam Pedir pra olhar um livro que ele tem de criaturas malignas É só você pedir pra ver que ele vai lhe mostrar o que que é o bicho Tipo Não, nem de ele Você me lembrou de uma coisa Aí eu viro meio que Na maluquice eu vou indo pra lá Já vai lá na loja do Adam Já vai lá na loja do Adam Uhum É, eu vou buscar mais 5 dias a sair Meu Deus do céu Tem que parar Ai ai Arruma aí Não precisa carregar o mapa É, não vou carregar não Tô procurando um negócio aqui O Zang O Zang, por que que na minha ficha tem um peso com uma exclamação É porque eu tô pesado? Provavelmente Tá mais do que 3 vezes sua força o que você tá carregando Hum... O modificador? É, 3 vezes o modificador Se passar disso é porque você tá pesado Uhum, tá Então é isso Você ganha uma penalidade em movimento aí Deixa eu lembrar aqui Começa a andar igual a um anão E... Toma a penalidade de ataque Cada bálsamo de cura pesa 0,5? Cada um Hum... Tá Eu tô tentando lembrar aqui Onde que fica o negócio de peso Não, pode deixar que eu veja aqui Pode continuar aí Que eu tô pesado Mas eu já entendi o que tá rolando Eu vou ficar assim até chegar no... No barco O que que você vai fazer lá na loja do Ada, Matheus? É bom você avisar Eu só falo Peso é 3 vezes O que você pode carregar da sua força Não atributo, óbvio, né? O valor cheio E aí... E você pode carregar mesmo E se mover até 10 vezes o seu... O valor Só que daí... Ah não, não tem essa penalidade de 3 vezes É... E nômade também não Tem... Tem umas paradas lá que você não ganha Por exemplo, nômade você pode carregar até 10 vezes sem super penalidade Beleza, valeu Ah não... É mo... Eu tenho uma informação que é bom você espalhar pro povo que vier nessa ilha Que tem sereia aqui perto Ah, sim Já vi alguma, sim E você não avisa pro povo que tem sereias É, você ia nadar em alto mar? Não, não é alto mar Sim, onde os marcos ficam Você parou um navio aqui, não parou? Mesmo assim não é tão alto mar Não é raso, concorda? Mas não é tão fundo assim Pra uma sereia é? Sim, com certeza Como que você acha que ela pega as pessoas na praia? Geralmente o que eu escutava mais de história era na água Também, mas as vezes elas caçam perto da terra Aí eu pergunto, você teria algum tampão de ouvido? Tampão de ouvido? Uhum Qual o problema com sua audição, cara? Não, é... Quando a gente for navegar pra eu colocasse Caso a gente achar mais sereias Acho que quando você achar uma sereia Não vai dar tempo de você colocar Tento te dizer Mas a ideia é não Só tirar pra comer Ficar mais tempo Tá, você quer ficar surdo, basicamente Diminuir, pelo menos Eu não tenho isso aqui não, cara Sinto muito Eu realmente não Não tô vendo isso aqui Aí eu viro Então tá, viro e vou embora pro barco Ok Bom, alguém mais fazer alguma coisa do barco antes da galera voltar aí? Reto Sully, fazer alguma coisa? Pô, como foi o parado de dinheiro mesmo? Sobra quanto? Tá no barco lá Olha, não sei, sei que vai faltar um cenzão Sei se o Raolin já descontou 100 na mesa aí Não, eu descontei do meu zang Do meu de personagem do misto Então, é que eu to meio que sei o engenheiro aqui O dinheiro tá na ficha do barco aí Ó, no barco tem 2.781 Bom, sem ninguém fazer mais nada Enquanto vocês voltam Passa lá A hora da mesa, né O Boris já voltou pro barco E você também, Cartoon, já volta pro barco O cara falou que ia te avisar lá no... Quando a mesa estivesse pronta, né Você vê que ele Chega assim perto da... Aqui da tábua, né Pra ele entrar no barco Uhum Ele dá um alô assim Ô, ô, ô... Vocês podem me ajudar a pegar? Ajudo, ajudo Precisa de mais 2 Vem o... O Ent, cadê o Ent? Aqui... É o Sully O Sully O cara tá triste, olhou pra um ar há muito tempo, velho. E... acho que o Querey vai... consegue ajudar. O Querey é mais forte que o Ato, né? Oxe, onde eu tô? Você falou que ia estar, velho. Eu tava procurando aqui. Bom, vocês descem lá na forja do cara, você vê a mesa realmente... Feita assim, pra gente ter feito meio rápido, ficou um trabalho decente aí do cara, velho. Puxa, beleza. Ah, tá aqui, ó. Eu falei, ó, pessoal, agora tem duas mesas e o próximo bandido vai afundar com ela. É isso aí, essa bandeira afunda, viu? Cuidado! Quando eu vejo a gente sumindo com a mesa, eu falo... De novo, Cartoon, como é que tem que jogar a outra mesa na água? É que você não tá vendo eu puxando as duas, né? Talvez se ele jogar agora, tem outra. Vamos colocar as duas mesas lá dentro, cruzando aí. Ok, vocês arrastam as mesas lá até lá dentro e colocam ali onde tava a outra, né? A que você pegou e uma coloca no cantinho. E a outra do lado oposto que tá a outra mesa digindo. Boa, boa. E é isso. O problema das mesas é resolvido, todo mundo ganhou 10 níveis. Brincadea. Opa! Que quest, meu Deus do céu, mano. Quest das mesas aqui, ó. A hora que eu vejo que eles estão indo lá, eu estou assumindo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou carregar na mesma mesa em lugar. Falei, mano, ia ser muito legal no meu corpo de mesa. E vou, tipo, entrar assim, sabe? Me reclamando. O cara vai mudar as mesas enquanto você estiver dormindo. Já querendo dormir? Vai arrastar, mas de jeito nenhum caso de lugar. No final do dia vai estar tipo eu ali, fazendo um joguinho. E é isso. Depois que eu faço isso, Zang, eu fico mais tranquilo. Eu falo, ó pessoal, eu tô carregando muita coisa aqui, ó. Eu tô, isso daqui tá começando a me incomodar. Preciso entregar umas coisas pra vocês. Eu passo... O Eter eu já passei, eu passo pro... Pro... O ente não precisa. Vamos colocar na parte de carga do navio. É que isso daqui é bom a gente levar sempre. É que isso daqui é bom a gente levar sempre. Então, mas não precisa jogar fora. Tem tipo aquele depósito de carga que o cara fica colocando pesca, sabe? É verdade. Não, é verdade, é verdade. Não, pode ser. Eu sou meio burro e agora eu dei uma burro lá. É, inclusive a gente podia comprar alguns baús também depois e colocar mais aqui dentro pra guardar essas coisas. Olha, eu só sei que aquele cara faz essas mesas aí e os baús dele devem ser caros. Ah, mas a mesa é de boa qualidade pelo menos, né? Afunda, né? Não sei, quer testar? Quem que tá perguntando? Eu queria ir. Mano. Eu acho que ele foge das amarras, eu falo não. Na hora que ele mandou uma afunda, na hora que ele mandou uma afunda eu comecei a rir. Pariu, cara. Não lembro de... Nenio não entra encostando na água pra não molhar. Tá, tô colocando... Vocês veem eu tirando um monte de bálsamo de cura e colocando no... No... No navio lá, no barco. Ok. Tá, já tirei 9 daqui. Tô fazendo bem certinho aqui, tá? Vou ficar com 2 comigo. É tudo que vocês colocaram no inventário do barco é só falar assim, ó, tô retirando em outro certo momento. E eu vou fazer... Beleza, você pegou. Falar nisso eu vou colocar uma espada curta aí nas coisas do barco. Ok. Ah, então falando nisso eu vou lá pegar uns vintão ali pra eu deixar na minha cabeça. O barco é de você, gente. Eu fiz a fute pra isso. É. Se alguém roubar vocês tão roubando vocês mesmos. Eu vou pegar um dinheiro pra mim ali porque eu vou... Porque eu tô sem, tô zerado aí. Se eu precisar de uma emergência, não tem. Tá, ó, coloquei tudo ali. Fiquei com umas poções comigo e tudo mais. E é isso aí. Vou colocar também um pé de cabra. Cabra? Vou colocar uma coringa. Ó, 2781 vai ficar com 6, 1. E eu peguei 20 pra mim. Ah... E aí? Vocês tem ideia de pra qual ilha a gente vai? Não. Vocês tem uma ilha flutuante lá que é o... Ô, o que irei? Como é que essa ilha flutuante mesmo? Como é que é o quê? Desculpa. Essa ilha flutuante mesmo que você tinha falado? Bom... É uma ilha circular. Não tem um formato tão... Diferente, né? Do que uma ilha a gente espera. É... Na parte central dela é essa região que flutua. E nas partes a borda, assim, praias e tal. Tem duas regiões bem montanhosas nessa ilha. Um grande deserto e uma vila na outra ponta. Ok. Isso é o que eu lembro. Bom, você acha legal então a gente ir pra lá? Você acha que vai ter alguma coisa? Porque assim, a gente também precisa deixar o resto da tripulação lá, né? Ah, eu acho que eles vão ficar felizes por lá. Ah, então... Gente, alguém tem uma ideia melhor? Por mim pode ser... Não sabe pra quanto tempo, mais ou menos. Tá... Em torno de 10 a 15 dias, né? Ah... Então acho que não é bom, porque é a mesma coisa que a... Se der muita sorte, assim, com o vento, talvez em menos. Mas... Aham. Depende da vontade dos deuses. Bom... Eu acho que rola então aí. Ok. Então vamos. Vamos. Eu já tô esperando lá. Espera, eu acho que eu não paguei a dona Cleide. Eu paguei? Pagou? Não falou não? Você pagou, pô. A comida você pagou. Ah, mas eu falei. Se ninguém me falar nada, eu vou pagar ela de novo. Ah, você pagou. Você falou? Você pagou, pô. Ah, tá. Embora eles não saibam. Você foi sozinho, né? Foda. Acho que eu fui com Eto. Foi comigo e com a Zit. É, né? Beleza. E a gente tomou uma cerveja ainda. Justo, justo. Então tá pago. Tá pago. Eu me acomodo em qualquer canto aí, Zang. Então os arparam, finalmente? Finalmente. Pera, 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 pera. Ah, não. Lá vai. Tá brincando. Ah, mas vocês fazem as preparações lá pra sair, né? Pede pra puxar a âncora ali. Vai lá o pessoalzinho. Vai ajudar a puxar pra cima ali. Arrumar as velas e tal. Você gasta ali uns 20 a 30 minutinhos preparando o barco pra sair. E quem que vai pilotar? Eu. A Zit, né? Não, o cara tá aqui já no timão. Caralho. Faz um pilotagem pra ver se vai sair bonito esse barco aí. Ou vai sair batendo igual o Self-Dism. Hum, que medo. Ok, é suficiente. Você consegue lá, na hora que dá o tranco de... Que o barco tá indo pra frente, você consegue virar ali rapidão. E... Tranquilo. Tranquilo. Mesmo rolando... 7, saiu um 16. Caralho. Aí eu queria falar... Quando você... Perdeu o alcance dessa ilha aqui... Que a gente tava... Pra trás... Vira pra esquerda, tá? Aí eu não quero... Aí eu não quero falar em cima do... Não quero falar em cima do... Do Ninho do Urubu. Não quer ficar lá no Ninho do Urubu vendo? Ah, eu não quero ficar lá não. Eu tenho medo de altura. Eu sou um gato. Ué. Eu vou... Eu posso ir, então. Você fica lá no... No Ninho do Corvo. No Ninho do Urubu. E... Você tá lá em cima agora, velho. Você lembra dessa informação do que o Kirei falou aí, velho. Quando eu perder a ilha de vista atrás de vocês... Vira pra esquerda e vai. Tá. É... Eu preciso fazer algum teste? Ou eu só dizer pra ele? Só questão de passar o tempo mesmo. Ah, tá. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês pra ficar de controle na ração aí, tá gente? Então, por favor aí... Vinte e dois, vocês tem vinte e três, né? Era vinte e dois? Vinte e dois. Vinte e dois. Por que tem vinte e três, eles colocaram? Pera aí. Tem vinte e dois tripulantes e vinte e três civis. Colocaram duas vezes. Ué. Quem colocou civis? É vinte e três, cara. Porque era vinte e quatro e o cara matou um. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Desceu aquele tanto. E a gente tem uma forma de... Não, ó. São vinte e três. São vinte e quatro. Eram vinte e quatro. Vinte... Puta que pariu. Cara, ó. Ó. Eram vinte e quatro. Eram vinte e quatro. E o cara matou um e assumiu a posição dele. Mas somos todos. Todos. Ficaram dezessete e mais agentes. Aí cinco ficaram na ilha desses vinte e quatro. Isso. E deu dezessete lá daquele... Dezessete que saíram aí com vocês. Então cinco ficaram. Então ao total eram vinte e dois tripulantes. Um, dois, três... Vinte e sete com vocês. Tá? São vinte e dois tripulantes de civis. Desses vinte e dois tinham ficado dezessete com vocês. Ah, tá. Aí com cinco que são vocês, dá vinte e dois de novo. Então, são vinte e dois tripulantes. Vinte e dois. Tá certo, pô. Tá lá em cima, ó. Apaguei aquilo lá. São vinte e dois tripulantes. Todos. Tá escrito todos. Ok. Somos todos nozes. Todos nozes. Vou colocar nozes. Com Z, inclusive. Show. Vou só colocar de olho pra mim na... Na paradas e vamos lá. Agora é o momento de... Osang, eu só queria que você contasse aí que enquanto a gente tá indo, a gente vai tentar ir pescando, tá? Sim, sim. Ah, é verdade. Pô, tem certeza que são vinte e dois? Porque, ó. Quirei um. Boris dois. Gente. Três. Torac. Quatro. Sully. Cinco. Eto. Vamos contar com o Sully? É, o... Não come. Eles não comem. Quer dizer, o Sully sou eu, né? Mas o corpo do Sully não come. Imagina que tem quinze civis normais e os outros sete são vocês aqui, gente. Beleza. Porque o golem não conta, na verdade. Isso. E a Sully também não conta com mais ente? Não, ela conta. Conta. E tem sete tirando golem. Eu não como, eu não durmo. Tá de boa. Tirando golem é que tem sete, vocês todos. O resto é tripulante. Ok. Tá? Mas o Sully não come também, não bebe. Isso. Nem respira. Só desconsidera aí na conta aí também. É, não. Ele tá congelado. O corpo tá... Tipo, dei conta. É... É o ente. O ente tira o ente do negócio, entendeu? Meu Deus, pessoal. É só tirar os dois aí. Tira os dois aí. Só isso. É, os dois não comem, não fazem nada. Bom, gente. Vocês passam o primeiro dia, assim, relativamente tranquilo. E... Chega lá o momento que você não enxerga mais a ilha. Eto. Ok. Eu vou e digo, Boris, a ilha desapareceu no horizonte. Vira à esquerda. Eu vou virando. Começa a virar. Mais um pilotagem pra virar bonito. Nossa. Ok, cara. Você vira ele bonitinho, assim, na medida que o Krey falou. É... E vocês começam aí, agora, o que vocês estimam ser o sul, né? De onde vocês estavam indo antes. E... Vamos ver se você conseguiu pescar alguma coisa aqui. É... É... O Poverty, né? Eu acho. Sim, sim. Eu vou pegar uma ficha dele aqui. Vamos considerar que alguém vai ajudar ele, né? Então ele vai ter um bônus. Eu ajudo, porque eu vou ficar entediado. Eu sou burro pra caceta. Ele tá com um bônus aí, porque estão ajudando ele. Nossa. Meu Deus. Esse NPC é muito demais. Cara, primeiro dia, sem sorte, vocês não conseguem pescar nada. Nenhum peixe aparece ali na rede. Pô, posso te ajudar também? Porque, assim, eu não vou ficar sem fazer nada, né? Você pode, mas, tipo, realmente não tem peixe hoje. Você acha que, hoje, ali naquele lugar específico, não tem peixe nenhum. Que é até bem estranho pra vocês estarem em alto mar, assim. Num lugar que tava tanto cheio de peixe que vocês pegaram e agora não tem nenhum, né? O Robert até ficou com uma cara meio preocupado, assim. Hã? No fim das contas, ele esqueceu de colocar isca. É, tipo isso. Você vê que ele até ficou com uma cara meio preocupado, assim. Falando assim, acho que isso aqui não é tão normal. Jogar uma rede e não vem nada. Ele fica preocupado? É. Eu olho pras velas pra ver se tá tudo alinhado. Cara, você acha que vai ter que ajustar um pouquinho só agora que vocês viram de curso em causa do vento? Aí eu falo, arrumar as velas e falo a direção que tá vendo o vento. Uhum. Quem que vai arrumar as velas aí? Eu não sei como é que faz isso. Eu posso tentar, mas... Eu começo a olhar, tipo, a vela do tipo com uma cara... Tá, e aí? Você vê que a Zit começa a ajeitar uma das velas aqui atrás. Cara, eu ajudo a Zit. Vai dar o comando pra você ir pro outro lado ali pra puxar também o que ela tá fazendo. Vocês viram lá a vela do jeito que ele tá falando ali. Aí depois ela corre pra dar a frente também, faz a mesma coisa. Arrumar ela também. E tranquilo, agora tá no caminho certo aí. Tanto conta pra mim agora aí um dia que vocês velejaram. Tá, a gente tira o dia inteiro aqui, Zang? 22 ações? Tira o dia inteiro, exatamente. Tá, adotado. Agora... Eu começo a pegar os galogardos, tá? Sabe o que eu percebi? O que eu tava vendo aqui agora? Eu tenho quatro rações. Bota mais quatro aí. Agora nem morre de fome. É que vocês não sabem, eu tenho sete comigo. Eu também. Eu comprei elas. Vou botar quatro no navio, tá bom? Ração. Ok. Bom, agora vocês vão tirar a noite pra dormir aí, né? Vocês acham que dá pra seguir o curso aí sem muitas preocupações, revezando o timão ali. O Boris passa a instrução pra vocês. E o que tem que fazer? É literalmente só seguir a direção. Se você não tem que dormir, você fica aqui segurando com a mão reta, segurando o timão. É. Olha só. Eu sou Sully, mas tá bom. Sully, você vai lá, segura o timão, galera, para pra dormir ali à noite. Vocês acordam normal, sem nenhuma preocupação ali. Vocês já comeram ali pela manhã, que é o que vocês contarem. Aham. E quando vocês começam a sair assim nos aposentos de vocês, façam pra mim o teste de percepção. Ah, eu também? Todo mundo. Tá. É que eu já tava fora, né? Todo mundo. Cadê? Percepção. É o... Percepção, é o Sully. 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 Pô, Nicholas. Zan, eu acho que você colocou o Sully. Tá errado. Dá pro Nicholas os nados ruins. É bom. Um nado nesse. O maluco tá bocejando aí. Tá Pera aí Ok É Kartorak e Sully Vocês percebem, velho, uma coisa meio estranha Embora vocês não estejam na água Vocês sentem uma vibração nela Uma vibração? Uma vibração, como se tivesse alguma coisa Se aproximando na água Zang, eu olho pra eles e falo Pela música é batalha, pessoal Como é que você sabe disso? É um RPG? Droga Eu falo assim, gente, ó Eu fiquei aqui Eu tô sentindo uma vibração Você tá sentindo também? Ô Zang, naquele momento Eu senti uma vibração Eu tento subir lá no coisa No urubu que o Boris falou Pra ver se eu vejo alguma coisa Tá, é, quando você sobe lá E você olha pra, em volta do navio Você enxerga isso daqui Ih, deu ruim Ah, eu lembro Quando você fez esse mapa, mano Quer ver que é aquele Pera aí, mapa errado Ihhh I, i, i Só desconsidera o barco aí Só desconsidera o barco aí Tá carregando aí Isso aqui chama Isso aqui chama bug de vídeo Só desconsidera o barco que tá aqui Do nada chegou o outro barco É, eu esqueci de apagar esse barco Vai sair pro mapa Beleza É esse bagulho de baixo Exatamente Você vê, tem uma sombra Que parece uma serpente Embaixo do barco de você Assim, tipo, ela é maior que o barco de vocês Só um segundo que eu tô vendo O nosso barco ainda É, eu vou... Eu vi pro lado de cima Eu falei, eu também Sabe a serpente Pois é Ela foi Ela foi Pô, puta que pariu Aí você vai sair Quando ele treinamente falar Então você escuta um rugido Vindo debaixo d'água Vibrando Eita, porra Ela é inteligente, pelo menos Ela só rugiu depois Quem tá perto de mim aqui, Zang? Não sei É que eu não sei onde é que eu tava Eu tava segurando o chimão A união do corvo lá em cima O resto tá, tipo, no convés Assim Depois de ouvir Isso tô desesperado, né? Eu falo, pessoal Tem... Tem bálsamo de cura e poção lá dentro Acho que vai ser bom pegar, hein? E eu acho que é bom a gente sair daqui Isso sim É, então Bom, você tem como Tem como acelerar essa coisa aqui? Eu já vou correndo E assumo o chimão Falo, deixa que eu assumo Eu assumo o chimão Mais um pilotagem pra mim aí 17, ok Cara, você Começa ali Meio que prestar atenção Do que o Ed vai te falando Ali de cima do que ele tá vendo, né? O Ed fala Ah, ela tá aí na esquerda Você vira pra direita Você vê que na hora que você vira O corpo dela sobe pra fora da água Assim Você vê, tipo, que Só um tempo que ela demora Pra subir e descer Pra você terminar de ver o corpo dela, né? O cumprimento É, tipo, meu Alguns muitos segundos ali Pelo menos uns 20, sabe? É uma serpente que é gigantesca, velho A ponta de fogo Ela consegue enrolar o barco de vocês Se ela quiser Faz mais um teste de pilotagem pra mim Ok O que? Pode tirar o script, tá feio O script, rapaz Tá no bem aí, velho Tá reclamando Cara, você faz de novo As dicas do Eta Pra onde você tem que ir Pra lá e pra cá Eu até considero que ele já tá te ajudando por isso Nos testes Porque ele tá te ajudando ali A localizar onde ela tá, né? Só que dessa vez, velho Ele meio que consegue olhar Tarde demais de onde ela tá, velho E ela, tipo, sobe aqui na frente do barco Assim, dá uma porrada aqui na frente O barco tá, tipo, um tranco pra trás, assim E vocês vão tomar aqui Pera aí Não, mas ela bateu na gente Ou bateu no barco? Mas é no barco O barco vai tomar o dano Ah, tá Você não viu que o barco tem barra de vidro ali, rapaz? Sim, sim Eu não, eu não tenho acesso a ficha do barco Como não? Pera aí, tinha um acesso Quando eu abro ela, pra mim, ela parece só barco e meuzinho Pronto, agora você tem acesso Aqui Vai ser um O estouro Ok, o barco toma 17 de dano de pancada aí Pode tirar aqui? Pode tirar Faz pra mim mais um pilotagem aí Ô Zang, quando vem essa porrada eu falo Eu falo pro... Eu não sei o nome dele Eu acho que é Boris o nome dele Eu grito Boris, pilota direito essa merda Tipo, bem putaço E eu uso o gritar ordem Essa minha habilidade aqui, ó Eu vou gastar 6 pontos de perícia Pra dar pra ele Ok Ah não, é limitada a minha carisma Desculpa, eu vou gastar 4 Ô Zang, eu não posso fazer nenhum teste de perícia Pra ficar dando bônus pra ele Então, eu já tô pensando que você tá dando aquele Aquele apoio na perícia que é mais doido Que você tá ajudando alguém Porque você tá gritando ordem pra ele Aí vai ter agora o bônus junto Do gritar ordem aí do E eu gasto isso Tá, quanto de bônus você tá dando ao todo pra ele então? 4? Eu tô dando 4 Mais 2 provavelmente do Eto Tá, e o Insolência Por que você tá com o Insolência? Isso que eu errada Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui da Serpente sozinha Que eu esqueci É, eu esqueci de colocar o barco só dela Enfim Profeita de perícia você pode gastar 2x para receber um bônus igual a sua multiferação de carisma Ok, pode ser ganho Mais um Tá, então você tá ganhando mais 7 de bônus com tudo que você tá te dando 4 do Eurin 2 do Eto' de dano e mais um do seu Mais um pilotagem, vamos lá O meu é em área Tá, todo mundo ganha Ok, cara Dessa vez você consegue ali pilotar bem Você dá um perdido, né Você vê que ela aparece bem longe ali Na água Agora Vocês acham que eu tô despistando ela Eu posso até fazer uma intuição Pra ver se eu consigo pensar em alguma coisa Se eu consigo conhecimento Pra histórias que eu li Se eu consigo pensar em alguma coisa Sobre o que eu posso fazer Pra evitar um ataque de Serpente Cara, você pode fazer um conhecimento Não é bem intuição É, é intuição que eu falei errado Conhecimento Aproveita que tá com mais 4 É, mais 4 21 Tá, você Contra Serpentes Marinhas Assim, você sabe que não tem muita coisa Além de realmente Ou você dar um perdido nela Ou afastar ela De machucar ela Porque ela tá tentando caçar É um monstro marinho Procurando preso Então é ou despista ou mata Tem muito segredo Entendi, beleza Beleza, Boris Mais um teste de pilotagem Você acha que tá quase despistando ela, velho Aê, carai Tá virando um gorilo Do nada Mais uma vez Vocês vêem que ela aparece Lá bem longe Vocês acham até que ela tá quase desistindo De caçar vocês Cada vez mais Ela vai aparecendo mais longe Mais um Eu não tô mais usando, tá? Tá, tranquilo Então Agora Você vê que ela conseguiu Alcançar vocês Ela dá uma pancada Na lateral do barco Então, peraí, Zane Quando eu vejo que ela começa a alcançar Eu vou ficar A onda vindo Se eu conseguir acertar ela Eu vou dar uma Uma paula nela É, você vê que ela Por enquanto ela tá submersa Mas você tá vendo que tá vindo a onda, sabe? Aí você acha que ela vai subir Quando ela for aparecer pra bater Eu vou ficar com a questão preparada E cara, faz pra mim só um teste de vontade Quando você olha pra ela Eu imaginei, aham Teste de vontade é Aqui É peraí Nossa Cara, na hora que você tava preparado pra bater Ela levanta Você vê o olho dela É como se algum tipo Aí atrás da sua alma Você caísse pra trás Do nada Você nem percebeu que você caiu pra trás Você só acordou do nada E aí eu vou dar uma pancada no barco O crocodilo aí Eu vou lá ajudar ele a levantar E... E mano Eu olhando assim Tipo, eu consigo ver ela Você vê agora que ela bateu no barco Será que uma flechinha minha Vai ajudar alguma coisa? 19 de dano no barco aí Ô, eu direito lá de cima Pessoal Lutar não vai adiantar Porque ela pode só fazer um buraco no barco E a gente afundar Falando em teste É, tu faz também um teste de O que você prefere Pra se equilibrar, velho Acrobacia Ela acabou de bater na lateral do barco Ah, pra me segurar? É Olha, tanto Vale, eu tô com a ficha do barco aberta Tanto O meu atletismo Como o meu acrobacia É o mesmo modificador Então rola o que você preferir, velho Como eu sou na ladinha Eu vou mandar o acrobacia Ok É o suficiente Já que você tá com o bônus aí Eu tenho mais quatro, né Fica 17 No caso do... Você consegue ali Na hora que ela dá a pancada Você meio que ia jogar no pato Você consegue segurar assim Tipo um... Um cano de bombeiro Você roda assim Você equilibra e Para no lugar de novo Vai lá, Boris Mais uma vez Fala Consegue Sabe usar arma de fogo? Talvez Eu não sei Só se os braços entram no gatilho aí Bom, agora o único que vocês viram do serpente Você não vê ela aí Tanto na frente Ou na lateral do barco Você vê ela aqui atrás Ela tipo aparece assim também Para fora d'água Dando um mega grito para cima Todos vocês escutam o grito dela É uma parada meio estressa Para quem jogou Ou ou viu pelo menos Subnautica Ela imagina o grito do Reaper lá O Levi A aparência não é igual a ele Mas imagina o grito do Reaper E você vê que ela Submerge Depois você acha que ela está indo embora Pelo sinal das ondas Que ela está indo para outro lugar E é isso aí Primeiro sufoco Vocês no Marvel Estou desmaiado? Não Você só caiu de susto Eu estou dando uns tapinha Na sua cara Para você acordar Deixa eu botar a música de volta O bom é que eu não vi a cara Aí eu falo Vi alguma coisa mais feia Ô Zang Eu dou um grito para Ziti E digo assim Ziti Marca esse local no mapa Como o que? Faz o desenho da serpente Se ela seguiu a gente Quando chegou em determinado ponto E depois parou de seguir A questão é o local Tá, você vê que ela volta assim Olha o que restou do mapa lá Que está no chão Que Vocês não arrumaram a mesa Só colocaram ela no lugar Ela pega lá Anota alguma coisinha assim E Deixa lá Porque o mapa estava rasgado Então não está Mil maravilhas Ela está Anotei no que deu lá Não tinha muito espaço Eu dou uma olhada por fora aqui Zang Para ver como é que estão Os estragos do navio Você vê que Tipo Não chegou a furar o barco Tipo Realmente só a pancada ali Mas o barco aguentou Tem que consertar? Reparos leves Nada tão incrível Não vai demorar dias Tá Caralho Eu me mingei Eu acho Cara É bem provável Eu olho para ele assim Você se mingeou Eu senti Ele falou que ele sentiu? Eu fui te ajudar Eu olho para ele Com uma cara de Credo Você pegou Como é que você sabe Que eu mingei Tipo Sabe que ele É Broderagem É Eu saio dali Sei lá Meio estranho esse cara Eu vou lá para frente Ver como é que está Lá na frente Você vai lá para frente Mesma coisa Também não teve Nenhum dano sério Acho que a parte Do frente do barco Deu A segurar um pouco Ela No impacto Acabou tipo Dando aquela Segurada no choque A gente se bateu No barco Então quebrou tipo Só uma pontinha daqui E acertou um pouco A frente do barco Tá Aí eu desço E vejo como é que está O pessoal lá embaixo Só para saber mesmo E passar o tempo Zé Tá todo mundo bem Relativamente bem O Eter Se a gente chegar a ver Mas ele passou o sufoco De quase ter caído Mas fora isso Está todo mundo bem E passa mais um dia Vamos à sessão de pescaria É Cadê Eu posso tentar somar a minha Porque eu tenho Sobrevivência legal Aqui Tá ligado Você pode pescar Também se quiser Então Eu quero ajudar lá Então Vou pescar Aí sim Robert Agora foi É Porra Tá A cada Mais 5 Depois do 10 Rola Um Não A cada 5 Depois do 10 Rola Um Dez É tipo Se você tirou 15 Rola um Dez Se você tirou 20 Rola dois Dez Então eu Tirei 14 Então Só rola um Só rola um Só rola um Tipo 10 Dez Um Dez Quinze Dois Dez 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 Nossa É peixe Pra caceta Hein Nove O cara Falou isso O cara tira pouquíssimo Aliano Tá Total de 21 Peixes Aí Cada peixe Dá pra um Comer por dia Então vocês Tem em torno De 21 Rações Aí Agora Já pode Delitar Inclusive Eu primeiro Vou tirando Os Galo Os Galo 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 Não esquece De colocar Os Peixes No lugar Não Tinha 66 Galo 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 Tinha 66 Nações De viagem Que a gente Vai Começar A liquidar Agora Também Bom, depois da pesca Vocês organizam lá Os prêmios de vocês, que vocês conseguiram Guarda ali tudo no barco Relativamente tranquilo Sem nenhum problema durante a noite Vocês vão dormir, faz aquele revezamento De novo no timão ali Ninguém tá tão machucado a ponto de ter que ficar dormindo Eu posso ficar o tempo todo lá se quiser Não preciso dormir, eu não preciso me curar Né É, o revezamento que eu digo é o Boris pedir pra você ficar lá Que foi o que ele falou outra vez Não tem muito além disso Fica aqui segurando Só pra não perder um rumo Deixa eu fazer aqui um negocinho Ó Ok 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 Assim que amanhece no dia seguinte Vocês notam que vocês chegaram numa região ali Que sabe aquele Eu esqueci como é que é o nome do Do fenômeno Do mundo Acho que é É o Nino Que chama, sei lá Que tem uma região que junta uma caralhada de cardume Num lugar só E é tipo um festival de pesca Pros animais aquáticos Não sei Mas não sei Não é o Nino 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 Mas é por causa do Nino Que acontece isso Tá, pode ser Ok Mas enfim Aí vocês encontram isso aí Mega cardume de peixe Que fica saltando pra lá e pra cá Vocês veem que assim Por cima olhando assim Da onde vocês estão no barco Vocês veem que tem tipo Muita gaivota Vindo pescar Você vê o golfinho Pulando assim por cima Pegando peixe Meu Todo esse tipo de bicho predador Vocês imaginam Tá vindo ali Pescar Naquele lugar Nós como bons predadores Vamo pescar também, né É Vão pegar o barco pra lá então E até se der Se der pra pescar o predador Também Eu vou tentar pegar os peixes ali Aproveitar que a gente tá passando E tentar pegar uma rede Falar Robert O que você acha? Eu acho que se tiver Deixar Bastante gente segurando Uma rede de cada lado A gente consegue tirar uma boa contida O barco O barco tá muito rápido? É Mas o Boris Imagina que ele vai desacelerar Pra fazer isso Pra tentar pegar o máximo Eu quero então pra fazer isso Vamos separar em grupos de três Aqui então Cada um pega as redes maiores E segura na lateral do barco Tá bom Esse aqui separa lá Tipo o Quireio E a Zit aqui desse lado E vocês três aqui do outro Beleza Beleza Vocês estão com uma vantagem agora De pesca De mais quinze Tá Então faz pra mim Eu vou usar de novo Hã? Eu vou usar de novo Com quatro pontos Pra dar mais quatro Pra todo mundo Tá bom Então vocês estão com mais dezenove Ao todo E aqui O que vai fazer o teste Vai ser o Robert Vai deixar o barco Já vou manobrando Pra pegar o máximo Meio que entrar Numa forma Que pegasse mais Escolhe um de vocês Aqui pra fazer o teste Só Pode ser Eu conheço mais Pescaria Pode ser Beleza Então faz pra mim O teste aí Sully E eu vou fazer do Robert Que ele vai rolar Eu vou usar mana Já aproveita e usa Você está com mais dezenove Então você tirou Trinta e um E o outro Tirou Trinta e seis Cinco de dez É isso Cinco de dez Cinco de quatro E trinta Quatro de dez O seu é Você tirou trinta e um Então o seu é Quatro Eu tirei vinte Eu rolei três de dez Então vinte e cinco Quatro A cada cinco Dez Um Um de dez Quinze Dois Vinte Trinta e cinco Trinta e cinco Seu é cinco Meio é seis Seis é dez Vinte Vinte Tica Mãe Tica Mãe Tica Vocês pegam mais Sessenta peixes Vocês puxam Mãe Vocês até pegaram um golfinho Sem querer aí Com vocês Vocês pegam uma espécie Que vocês acham Que é um tubarão martelo Ali Uma coisa do tipo assim Que estava ali passando Junto também Vocês acabaram pegando Até umas gaivotas Que estavam distraídos Quando pulam na água Para pegar o peixe Sabe? Nasga e volta No meio Também Dos peixes Mas Se o peixe Tá tipo Se vingando E batendo nela Já que ele tá Fora d'água Mas foda Se vai bacalhar Caralho Franguinho gostoso Aí agora É aquela força Para puxar Então só faz Para a gente De força Também Também E é peixe É peixe Para caralho Principalmente Desse lado Aqui Tá Do lado De vocês Puxa De boa Sem sofrimento Muito Agora Desse lado Vocês veem que a galera Tá com problema Para puxar Gente ajuda Aqui Eu vou Eu vou tentar correr Lá E tentar ajudar A puxar Beleza Você sai correndo Lá Oi? Eu não tenho muita força Então Ah mas qualquer ajuda Tá valendo Pô Eu quero Como é Puxando Olha que gente Segurando Mantendo Beleza Vocês chegam lá Aí o cara Que tem muita força Puxou mais forte É jeito É jeito Então É O cara puxou Com jeitinho Ali Se consegue puxar As duas redes Aí Meu As redes vão ser lotadas De peixe Para lá Para cá Mas vamos ter Quase caído De volta Para a água Rápido Vamos guardar Tudo isso aqui Senão vai Estragar Tudo isso aqui Então Eu falo Não seria bom A gente Colocar uma pedra De gelo No meio Não tem Pedra de gelo Para tudo isso Não senhor É Muita coisa Nossa É muito peixe Tá que bom Eu não sei Guarda Eu não sei Onde guardar Seria bom Seria bom A gente Secar Esses peixes Secar Peixe Para mim Não faz sentido Transformar Em carne seca Para durar mais Alguém Tem ideia De como Se funciona A criação De alimentos secos Acho que Bora A gente está falando Eu acho que Precisa de muito sal Minha especialidade Era nas outras partes Tinha um cinheiro Geralmente Pelo que eu lembro O que a gente fazia Lá no circo Lá na minha família A gente precisava A gente precisava De pressa de sal Aí tacava sal Deixava no sol Lá E aí Secava Você vê que o Robert Ele concorda Ele falou Não é isso mesmo Se deixar Se deixar só no sol Vai apodrecer Sem o sal Mas A gente está sem Então Vamos só tentar Comer as comidas Que estragam rápido Primeiro E o resto A gente guarda Eu falo baixinho Na minha família A gente mordia E comia Na minha época Fazer aquela pescaria De ficar com a boca aberta Na cachoeira Cara Eu fico um pouco feliz Com o tanto de comida Que estamos pegando ali Eu estou tipo Entusiasmado Tá ligado O que foi O que eu queria O que eu queria Não ficar feliz De inventar tanto peixe Lógico Todo mundo está Porque vocês estavam Passando sufoco Chegando que não ia dar comida Então ver tudo Que vocês conseguiram pegar É um alívio Para vocês Você mesmo A gente está se virando Com a água É um bom ponto Eu considero que Nas rações Que vocês pegaram Tem água Então Cada ração Que vocês colocaram Mas não tem água É equivalente Que é muita coisa Para regrar É uma comida Só Boris então Eu falei O meu cardume Vocês estão piscando Enquanto estão no sol Porque o sol Vai calçar a insolação Ok É Passar protetor Então Boris Sobre o cardume Você até imagina Para você ser um seguidor Que tenha sido Uma benção Do seu deus Abençoando a viagem De vocês Nice Eu só faço Um sinalzinho Segura o medalhão E continuo Plotando Ok Você não sente Nada de diferente Segura o seu medalhão Lá Ninguém chega a ver Que você segurou o medalhão Então estamos ali Na parte baixa Nenhuma surpresa Bom Passa mais um dia Desses aí Vocês já pescaram Então o Robert Até fala Acho que por hoje Precisa de novo Acho que está bom Essa vez Dessa vez Antes de subir Eu pego um pano E faço Tipo um Néqueles negociar Na cabeça Para não Torrar a A área Que não está com merda O cara não quer pegar A insolação na careca É Foda O calvo sofre No mar Pior que o meu personagem Não é calvo É Mas o do sul Ele é Mas ele está congelado Foda Passa mais um dia Tranquilo Vocês dormem Faz a mesma coisa De revezamento E tal Tirei os peixes Exatamente No próximo dia Também Vocês não passam Nenhum sufoco Nenhum problema Só vou fazer O teste de pescaria Aqui do Robert Para dar um dia Cada dia Leva em consideração É que sim Eu me comprometi A ajudar na pescaria Também O meu gritar ordens É para ação Subsequente Sabe Zang Eu não sei se dá Para Sei lá É É um negócio Que você usa Para Nossa Essa seguida é ruim É um negócio Que você usa Para Ajudar alguém Então Considero que você pode ajudar Os caras a pescar É eu ajudo Eu sempre estou usando Os quatro ali Tá Tranquilo É Bom O 26 foi de vontade O 26 ganhou vontade Bom O Sully Acaba não pegando Muita coisa Ele pega tipo Um D10 Rola um D10 Aí Tá Nove peixinhos E o do Robert Vocês veem que ele começa A puxar assim E você fala Acho que alguma coisa Com o preço da rede Aí daqui a pouco Vocês veem que ele cai Para dar assim E você escutou Estourando na rede Você não fez isso Leandre a vingança Contra o universo Não tinha nada a ver Acho que tinha uma coisa Por isso da rede Aqui Eu tento olhar Para saber se a gente Consegue pegar a rede Eu vou olhar Você puxa Vocês estão puxando Ela aos poucos Fazer que ela estourou Se não é parte Nossa A gente vai ter que Arrumar essa rede Aqui agora Ah que sustinho Tá Faz parte né Eu pego Eu jogo Eu jogo A corda que eu tinha Eu acreditei Cara Eu acreditei muito Tem coisa muito pior Esse corda aqui Eu não sei arrumar Esse negócio aqui Eu posso arrumar As desculpas Eu não sei o que Prende a rede Eu jogo A corda E falar aqui Se precisar Eu tenho umas reservas Aqui dá para arrumar ela Aí ele tipo Entra na cabine aqui E vai lá pegar o material Tá Bom Esse dia além Dessa pesca aí Vocês não tem nenhum problema Vocês dormem lá Recuperam os pontos de mana Equivalente do dia Que vocês ficam gastando né Lembrando que A cabine de vocês É coisa normal Não é confortável Luxuosa né Então é normal Sim É No dia seguinte Quando vocês acordam Vocês notam assim No horizonte Assim Bem longe mesmo Que tem tipo Uma espécie de Ser bípede Não dá muito para saber O jeito que ele é É um ser bípede Que está andando Assim na água A impercebibilidade Que está andando na água Bem longe assim De vocês Não chega a ser Um problema Ou uma ameaça Ele parece ser bem grande Então para a gente Conseguir enxergar Sim É bem grande Cara Eu não faço a mínima Mínima ideia Que é isso aí Eu só aponto E falo O que é aquilo Eu consigo Pensar Se eu conheço Alguma lenda Dos parcos Que eu fui servindo Algum comentário Cara Faz um conhecimento Aí Ou o seu ofício De marinheiro Pode ser Não tem ofício De marinheiro Ah Então só o conhecimento O que você conhece Das lendas Dos mares É que tem uma Não só uma Mas já visitaram Algumas criaturas Que uma Tempulação Não identificada De mortos-vivos Usa Nos mares Nas incursões Deles Que ao invés De eles usarem Um barco convencional Igual vocês Para navegar Embora eles também tenham Eles tem uma espécie De construto Que eles conseguiram Recriar Nos mares Que é uma espécie De barco Que ele anda Além dele velejar Ele anda Se quiser Em terra firme Então você imagina Que aquilo ali Seja um desses Para você ver Ao longe Das feições dele As características Que dá para você enxergar Bem ao longe Mesmo assim Dá para você enxergar Alguma coisa que Parece um Canhão no braço Uma coisa do tipo Assim Que são conhecidos Como os Colossus Necrofex Pelo que você ouviu Então o que você conhece É que sim Se você estivesse perto Eles teriam vindo Para cima de você Mas por sorte Esse está bem longe Então não vai incomodar Você neste momento Será que tem que recrutar ele não? Não estou gostando Desses mar aqui Vamos para a terra firme É isso que dá para você Deixar o mestre Que tem o Eu vou falar errado Provavelmente Mas eu estava lá Saco O medo de profundidade É isso que dá para você Deixar o mestre Com o medo de profundidade Fazer a mesa Deixar o mestre Que zanhou Próxima parada Eu vou ficar Eu acho O cara vai chegar Que nem um papo A gente não consegue Ó Mua notícia Meu personagem Não pode ficar Tendo mais de sete dias Somente do mar Então A gente deixa Uma canoinha Para você ali O que você vai falar A gente não consegue Viver nenhuma ilha Perto não Para ficar Por enquanto não O que vocês veem É mar aberto Eu nessas noites Horas e horas Que eu fiquei Velejando Cuidando Eu não vi nada De estranho De noite Não Você não quer recrutar Um morto vivo Também né Mais um dia normal No mar Beleza zang Deixa os caras lá No torno deles Exatamente Pagando Não esteja Meio que Uma proa Contornando ele Bom Passa mais um dia Assim Nenhum problema Eminente Você nem chega Perto do bicho Embora Isso que é tranquilo Você consegue Seguir a sua rota Sem chegar Onde ele está Você vê ele Bem a longe Assim Lá na lateral Do barco Não tem como Ele chegar em você Passa esse dia Tranquilo Você não tem Nenhum problema Além de ser Estar muito longe Não chega a ser um problema É só realmente uma curiosidade De algo que existe No lugar que vocês estão Então desconto é a comida Vão dormir Bom descanso A todos Aquele mesmo rolê de sempre Agora Tem que jogar de novo Ah é A teia Isso aí Joga uma Porque a outra Está A teia A gente jogou agora O Homem-Aranha A rede Fazer o sobrevênito Para reparar Ok Tá Pode jogar aí Acho que é o O Ent O Sunny Aham Beleza Sobreviva Mais quatro Mais quatro Joga aí Dois de dez Beleza Que merda Depois que vocês pescam Vocês vêem que o Robert Ele volta Joga a rede aqui de volta Pronto Tá arrumada Trouxe um dia Estamos de volta Aí Aí vocês vão dormir E tal Sem nenhum problema Além dos peixinhos Que vocês pegam aí No próximo dia Quando vocês acordam Eto Você que está aí No topo Do ninho Do corvo Você percebe Assim que bem Ao longe Dá para começar A ver uma silhueta Eu não diria De terra firme Porque é uma terra Que flutua Aí é foda Então você está vendo Uma terra Que flutua Eu Olho para baixo E grito Pessoal Atenção Olhem ao alto Aí indica a direção Ao que parece É a filha Que flutua Aí vocês olham Para onde ele apontou Assim Sem ser reto Porque não está Na direção Da água Assim A altura Vocês enxergam Realmente a silhueta De uma espécie De pedra Flutuante Bem avatar Boa Vai ter Vai ter mosquinha Não vai Porque dá copyright Mas teria Se não gravando Eu vou Eu vou Vou cantar para vocês Estão aqui Zang O cara não assistiu o filme É isso aí É muito difícil Subir nesse bagulho O ninho do corvo É Não É uma escada Tá Vou reformular É muito difícil Para uma pessoa Que tem menos um De destreza Não É uma escada É uma escada Tá Eu quero subir lá Nesse negócio Ok Você sobe lá Fica levemente apertado Você pede a licença Poeta Fica tipo Aquela cena de desenho De um colado no outro Assim Que não tem tanto espaço Para duas pessoas lá Mas Você consegue ficar lá Com ele Cara Eu não sei se eu gosto De ficar lá em cima Eu quis só Para ir de curiosidade Mesmo Você vê que do nada O lagartão chega aí Eu olho para o Tore Eu olho para o Tore E digo assim E aí Tem um stand-up Faz acho Então Não sei Eu olho para baixo Não sei se me dá vertigem Isso Você tem medo de altura? Não sei Eu posso Eu acho que meu personagem Nunca fez isso Eu posso jogar um teste De alguma coisa Para saber se eu tenho um pouco Meu Deus Faz um vontade Vamos ver se você tem medo de altura Não Você olha para baixo Você não sente nada Assim Não É bom Mas Prefiro o chão Eu acho Só queria ver como é que é aqui Como é que você enxerga as coisas aqui Cara O Sully está aqui? Eu estou Eu estou indo junto lá Você vai subir lá também? O Peraí Na escada? É No Ninho do Corvo Você quer subir lá também? Ah No Ninho do Corvo Eles estão no Ninho do Corvo Ah Eu acho que todo mundo subir Eu vou subir também Não Nossa Vocês estão conversando E daqui a pouco Aparece o gole Na escada É Eu chego O que vocês estão vendo aqui? Meu Deus Eu deixo as gente assumir Eu começo a assumir Assim pela lateral Aqueles amarros Mas meu Deus Eu vou descer daqui Sai Eu quero descer Agora eu fiquei nervoso Vocês vão cair tudo Aí daí de cima Aqueles negócios do marco Que tem na lateral Que o povo usava pra subir Pra fazer manutenção na vela Que é tipo uma escadinha de corno Sim Eu também subo nela Pra ver Pra ver lá de cima Tá Você sobe E você vê lá A bagunça no Ninho do Corvo Não Você sobe E já vê eu descendo Mas como é que você vai descer Se o gole está na escada? Eu falo Desce Desce Eu quero descer Mas o É eu segurando o hino Nascendo Você vai descer Golem Ah Dá pra descer Vai Começa a descer O sul E desce O cartouro Olha Eu só fui fazer Um rolezinho Que cena Ridícula Mesmo Não Aí um verdadeiro Maru Inventa Sua escada Faz Pela escada De corda Pois então Não Eu quero descer Dali Eu só tava Querendo dar uma olhada Só Passa um tempo Vocês descem Aí sem problemas Sem nada Tão sinistro Deixa que vocês cair Quebrar o chão Com o golem Aí caiu Não Eu desço E volto pro timão Aí a Zit grita Já terminaram? Se divertir? Valeu a pena ir lá É uma distração boa Nesse tempo Ainda bem que não apareceu Nada aqui Bom Passa mais um dia Vamos lá O teste famoso Pescaria Vamos Nossa Aí o cara não sobra Pode dobrar os dados Dobrar? Então Eu jogaria 27 Mas quanto? É 20 36 Então 12 Não 12 não Você joga 10 na verdade 36 não né 31 10 5 É 10 É dá 30 na verdade Então é 12 dados 12 dados? É 12 de 10 5 5 2 Nossa Porque eu to rolando pelo click ali Ao invés de ficar rodando o comando Então tá É que é mais fácil O que faz Então Aí já deixa eu dar som direto Tá Eu criei um É verdade Eu criei um ataque Criei um tipo de 21 Com cada pesca Aí você só Tá mudado Um ataque Bom rolê Vamos mais a somar Então 33 Deu 67 67 67 67 Mais 15 Nossa Aí pegamos o cardão inteiro Nossa cara A gente tá com muito peixes Aí Comida não falta mais Não mesmo Não realmente A gente literalmente não precisava ter pego Ter comprado ração Não mesmo Ficou Ficou tudo no barco Ok Passa aí esse dia tranquilo Como o Robert vê aí o estoque de peixe com vocês Ele fala Ah gente Acho que a gente pode só aproveitar a viagem por um tempo É realmente Não tem tanta necessidade de ficar pescando tudo à noite Assim Tem bastante peixe Mas sei lá Quantos a gente tem aí pra quantos dias? Alguém tem uma noção? O que é dias? É onde é É onde é É onde é A gente conta no meio da viagem Quem tá fazendo inventário aí? Sabe quantos dias a gente tem? 89 peixes Não mal Comidas ao todo Mais 70 ações de viagem doada E mais 66 da Cleide Eu não sou bom em matemática Você pode me dizer quantos dias a gente tem? Meus amigos Você quer que eu conte? Eu começo a contar Zang E aí como é que foi o filme? É lógico que morreu o filme O Elvis tá morto já É o spoiler né cara? É É o spoiler do filme O Zang É o filme do Mark McQueen Como é que funciona? Eu começo a contar ali Cara Mas e aí? Cara Conta real assim como Helren Me fala quanto você tem E aí depois a gente faz uma intuição Pra ver se você chegou perto desse número 225 Tá Agora faz uma intuição Intuição Surpreendentemente Você encarna aquele meme da Nazaré Tedesco Você começa a ver as equações assim na sua cabeça Vai pra um lado Vai pro outro Volta Vai lá Vem pra cá Vem pra cá Soma um Vai dois Subtrai Isso aqui Você fala o número exato Fala lá Quanto? 225 Dá pra 10 dias É É suficiente pra nossa viagem Não é? Eu tava estimado nisso? Acho que sim A gente pode Dar um intervalo de dois dias? É Acho que sim Tranquilo então Eu começo a coçar a cabeça Porque eu não sei se tá certo esse negócio aí não Zang É Você usou todos os neurônios Você imagina agora Deu até canseiro Deu Pior que deu Nossa Eu tô me sentindo muito esperto agora E é isso Então vamos ficar dois dias Sem pescar Bom Passa esse primeiro dia Vocês não param pra pescar Vocês só ficam jogando conversa fora no barco Se você quiser fazer uma coisa específica Fala Me para Senão eu tô passando só o tempo Então vocês dormem tranquilamente Nenhum problema Passa o segundo dia Também Nenhum problema aparente No terceiro dia Vocês acordam E você Quando você sobe no linho do couro Você nota que tem uma Espécie de embarcação Assim Na lateral Assim Do barco Se aproximando Tipo Tá parada Mas vocês estão se aproximando dela Eu vou Galera Hoje está movimentado Olha aí Eu sempre esqueço Que negócio tipo É bom Borda Este bordo Não se preocupa Fala direita e esquerda Tá Mas eu acho que este bordo Direita e bom bordo Na esquerda Tá na esquerda Na esquerda Tem um barco Se aproximando Aí eu grito Tem alguma bandeira Alguma indicação nele Não tem Você vê que a vela Tá tipo Levantada Tem não Não só isso Lá no topo Geralmente Tinha uma bandeirinha Não tem Não tem Não tem nada Nenhum do couro Consegue Dá pra ver por aqui É você começa a ver Tipo a silhueta dele Assim Que ele está meio longe ainda Falou Preparem-se Mas ele está claramente parado Isso vocês conseguem perceber Eu só falo Para o povo Se vai ficar em potência E se preparar Para uma Chance Você vai se aproximar Do negócio Então Querem se aproximar Nosso barco Está muito prejudicado Não Não Ah gente Eu acho que até É bom Para a gente pegar Ali uns itens Algumas coisas E ver se é inimigo Né Hum Não sei Que que você acha Eto Tem que gritar Ele está lá em cima Tá Que que você acha Eto Eu acho que Você só tem que ter cuidado Que pode ser pirata Mas até agora Não vi nenhuma bandeira preta Que isso Mas ele está parado Para ser pirata Não pode ser Vamos lá É muito longe Não Uns minutos Em direção Se não chegam lá Conforme Conforme eles forem Se aproximando Eu quero Eu sei que tipo Eu não tenho binópolis Nada do tipo Para ver tão perto Mas eu quero Poder ir analisando Tipo A parte normal Do barco Onde o pessoal Normalmente anda Para ver se eles estão Se tem alguém Um habitante Né É Se tem alguém Tipo Se tem alguém No barco E se quem está no barco Está fazendo alguma ação Estranha Não Beleza Cara Você vai se aproximando Assim do barco De vocês dele E você vai tentando Procurar algum sinal Se tem alguma pessoa Andando no converse Mas você não vê ninguém Surpreendentemente Está deserto o barco Eita Ai eu vou Eu vou e grito Pessoal Parece que está abandonado Não vi ninguém Até o momento Inclusive O barco de vocês Está menor Mas é só para mostrar Aí Vocês estão Tá Então Esse barco é o de vocês E o da direita Está sem ninguém Tá Ah Tá Tá bom É uma Plata de férias É alguma Energia Estranha O barco Cara Não tem muito Como você saber Disso Não sente nada Eu vou e grito Eu vou e grito Kirei Usa de novo Aquela magia Está muito longe Para usar Bom Vamos Vamos se aproximar Tem como Chegar perto Daquele negócio Ali É Você vê que o Boris Ele paga essa distância Por segurança Mas se quiser Ele pode se aproximar Mais Está a quantos metros Três Seis Nove Doze Quinze Dezesseis e meio Mais ou menos Ah Dá para chegar Um pouquinho mais perto Tentar jogar uma corda E puxar Não sei se vai As vezes a gente chega E fala para você Bom A gente tem o gancho De abordagem Pode jogar E puxar ele para a gente Também Mas esse negócio Ele está boiando Ou ele está Travado no mar O barco É Então Esse aqui Você vê que ele está parado Aparentemente Ele está ancorado Ah Eu olho para esses ganchos Será que dá? Depende da força Que você arremessar Eu arremesso Eu falo para todo mundo Subir a cela E para a gente Se puxar É Você vê Isso eu já arremessei O negócio lá Faz um força Mandei Beleza Cara Primeiro lançamento seu Você joga Mas não é suficiente Meio que para No meio do caminho E cai na água Eu começo a puxar Mas conforme o barco Vai se aproximando Ele vai manobrando Mais perto Você acha que vai ter Mais facilidade De arremessar Agora Vou desfuminar As telas Para ficar mais devagar O barco Para se Ixi Eu vou pegar Na mão dele E falar É assim que se faz Não consigo fazer Essa merda Depois você vê Que ele quase acertou O barco E o cipro próprio Aqui Beleza Agora que está mais perto Subir Você consegue arremessar Ali E você acertar A lateral Do barco Aqui E dá aquele tranco Que encaixou Para puxar Vou puxar Então Aí a gente fala Acho melhor jogar o outro Para puxar certinho Jogar o outro? É A gente tem uns Quatro ganchos aqui Joga mais um Mais um? Tá Vou jogar então Pegar o outro Putz Ai Ai Mas vocês Tem hora que Eu estou segurando Aqui O outro Não precisa segurar Ele está preso Tá bom Vou tentar de novo Para o soltário Tá lá Tá Só isso que você consegue acertar E o barco Você começa a se aproximar Do outro Tá bom Vai se aproximando Se aproximando Se aproximando Até que vocês ficam Lado a lado Com o barco Então agora Eu considero que vocês estão aqui Para cada centímetro Eu espero Eu espero a Zit O que ela faz? Nada? Isso aqui Ela está tipo Procurando alguma Tripulação também Apoiada No barco de vocês Eu vou ver Como um sinal de vida Assim Algum vestígio Algo E dá para pular o barco? Está a quantos metros agora? Você consegue pular Vocês estão tipo Do lado De onde eu estou Eu consigo ver Se tem marcas de guerra Restos de corpo Sangue Alguma coisa Cara De onde você está Aí no ninho Não dá para ver nada Tipo Desse tipo de coisa Mas assim Você não está vendo Tanto diferente Do que eles estão vendo Agora Porque vocês estão Do lado do barco Então eles também Conseguem ver as coisas Tipo parece um barco normal Assim Para vocês Eu chamo Ok Erey Você consegue Você consegue usar As calabagia agora? Sim Mas eu vou ter que subir no barco Ah Eu vou com você Bom Eu também Já que a gente não vai Precisoar de plotar De navegar Eu vou junto Aí você vai que ele pula Lá Vocês vão atrás dele Ô Leandro Tem algum lugar Para eu prender os ganchos? Eles já estão presos Já estão presos Ah já estão presos Estão presos Sim Eu vou junto lá então Beleza Cheguei É tu vai também Vai ficar aí Eu vou ficar em cima Para Tipo se precisar descer Eu vou descer Mas eu vou ficar em cima Para meio que ficar atento Porque tipo Se tiver alguém escondido Em algum canto Ou sei lá Por detrás Ou se tipo Se aproximar alguma coisa Eu consigo avisar eles Mais rápido Mas quando Tipo se acontecer algum risco Eu vou descer Ou se eu disser Não tá tudo ok Aí eu desço também Mas em regra Eu vou ficar aqui em cima É aquela Qualquer Se escutar um som de tiro Desce Deixa eu abrir aqui É mais ou menos isso Porque eu não lembro Qual que é o nome da magia Detectar ameaças A magia é detectar ameaças Presença de criaturas Inamistosas Ou hostis na área Ok Só para mostrar Para quem não conhece Gasta Ok Você está aqui também né Gente O que você está fazendo o barco aí Não Eu não Ah tá Esqueci de botar Minha coisa Eu estou ali Falar a barra na mão Mas eu estou bem Acho que eu estou Sentindo que não tem nada aí Vocês veem que o Kirei Ele para um pouquinho Lá se concentra Para soltar a magia dele Faz a esfera dele lá Tipo Ao princípio ele está calmo Assim Quando você vê que a esfera dele Tipo É bem visual A magia para vocês Ela se expande Para detectar E depois volta para ele Para pegar o feedback Sabe Quando volta para ele Vocês veem que ele dá uma arregalada no olho Assim E ele Sai correndo Pula de volta É um mímico E vocês veem que No conversa abre uma boca Assim Do tamanho do conversa Nem fudendo Sai correndo Nem espero ele terminar a frase Calma aí Calma aí Segura as pontas aí Faz para mim São testes reflexos Todo mundo O barco todo é um mímico O barco inteiro é um mímico Porra Tá morri eu acho Reflexo Vamos reflexo Confira 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 Meu Deus Ania O mestre pode ser um pouco duro As vezes Cara Graças ao aviso do Kirei Todos vocês estavam mega preparados Para qualquer eventual Problema Vocês já saem correndo E pulam de volta o barco de vocês Na hora E o Kirei começa a gritar Sai, 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 sai Eu conseguia? Sim Todo mundo conseguiu Como o Kirei avisou vocês Se estavam com bônus Tá E aí vocês veem que O gancho Ele está lá no barco Vocês colocaram Mano Eu vou tentar fazer Uma ondinha Sabe Crossfiteiro Fazendo aquela corda Eu quero fazer aquela ondinha Para ver se consigo Tipo assim Com os dois ao mesmo tempo Tipo com o coração inteiro mesmo E tentar fazer essa ondinha Para poder ver se solta Eu não estou entendendo O barco inteiro é um mímico gigante Sim Quando vocês chegam no barco Vocês olham para trás Mas agora Tentamente pensando Que ele é um mímico Para o Héctor que está lá em cima É mais fácil de enxergar isso Você vê Que uma conversa inteira ali Realmente Abre uma espécie de boca Assim do mímico Você vê uma mega lingona Saindo assim para cima Assim Fazendo um Eita carai Vocês fazem Que foram comigo Esses vivos Estão cada vez mais evoluídos Cara A gente está do lado dele Faz um teste Para essa corda De crossfiteiro Deixa eu ver Do que Ah faz atletismo Coisa de crossfiteiro Atletismo Beleza É sei lá Nunca vi Não é para tentar Soltar um gancho Eu sei Eu sei Ah se consegue Surpreendentemente Fazer aquela ondinha De crossfiteiro Com a corda E soltar os dois ganchos Ali Antes do Do mímico Puxar um de vocês Com a língua Beleza E agora Bora você vai ter Que fazer uma manobra Para sair de perto Do símbolo Credo Eu vou fazer uma pergunta Bem burra E isso pode ser interpretado Que os players Também estão escutando Tá Pô Essa porra é um mímico Mas ele está de barco Ele consegue atacar A gente como barco É uma pergunta muito mais Eu acho Eu acho Que assim O mímico Ele faz uma ilusão Entendeu Então Qualquer coisa Que seja ilusão Ele consegue Porém Por exemplo Ele atacar a gente Com o barco Não Porque talvez Ele seja Tipo assim Uma canoinha Tá ligado Que ele se transforma Tipo assim E aí se transforma No navio Que é uma ilusão O nosso barco Ele tem em canhões Que eu quero sugerir De dar um tiro De canhão Nessa porcaria Vocês não tem ainda Nenhum sistema de defesa Assim balista Nada disso aí Vocês não compraram Para colocar no barco E lá também não dá Para fazer um sinal Que vocês estavam Ah tá Então deixa quieto Vamos só ir embora Gente Faz aí para mim Bóris O pilotagem Meu Deus Eu estou de cara ainda Velho Uma pergunta Nosso barco Aguentaria dar uma porradona No meio Cara É que você parou Meio que de lado Para abordar o barco Só temos que fazer Essa manobra Fazer a manobra E pum É mas O problema é fazer a manobra Ah sim Tu só pensou isso Ou tu falou isso para a equipe Ele está pensando Estou perguntando Se teria como Fazer para o médico Cara Você acha que tem como Mas você vai perder um tempo Para fazer essa manobra Você não sabe Se o mímico Vai acabar vindo atrás de você Ele está parado agora Porque você imagina Que ele estava Esperando alguém Pular no barco dele Para Para se alimentar Mas você não sabe Se ele vai atrás de você Ele mesmo Conseguir andar E tal Eu não grito Já vi umas manobras Que o povo Pega o barco E bate no meio Do outro Só anda logo Porra Acelera Desgraça Eu grito assim Eu grito assim Boris Tu não viu o tamanho Daquela boca Vai que tu mete A porra desse barco No meio Ele agarra o barco Engole o barco Ai na hora Ai na hora que ele fala Isso A manobra É Beleza Você faz a manobra Rapidinho Vocês que estão mais Pertinho da lateral Do barco Vocês veem a língua Do mímico Na hora que ele vai Fazendo a curva Lambendo Essa lateral do barco Teve Leandro Você se inspirou Naquele negócio Acho que foi você Que mandou um vídeo Esses dias No memes Do RPG Que chega A ver um baú Ai vai abrir Ah não É o mímico Não Não foi daquilo lá E aquele lá É mais um doppelganger Que o mímico Aquela parada ali É então Porque mímico Vira ser inanimada Ele não Vira uma pessoa É O salmão Que Cara Eu ainda estou de cara Que era porra De um mímico De um barco Velho Sim, eu escrevi todos os encontros marítimos. Tá maluco, Zé, que essa porra ia comer todo mundo. Vocês passaram no teste, cara. Tá tudo certo. O único que ia ficar vivo era eu e a Zit. E o Robert, só. Porque era uma engolida ali só, né? É, sim. Essa é aquela missão de jogo que você luta dentro da fera. E não tinha como salvar ali, não, né? É difícil, hein, velho? Bom, vocês voltam pro barco tranquilamente. Volto pra viagem de vocês. Depois desse susto que vocês tomaram aí, velho. Eu nunca mais quero voltar pro mar. É pro Cartor que ele tá traumatizado. É o segundo susto que ele toma no mar, cara. Tô tomando um cú. Velho, a gente já encontrou... Vocês tão escutando falar... Mas que porra é essa? Já encontramos uma serpente. Encontramos um goleiro gigante cheio de zumbi. E agora a porra do mímico da forma de um barco. Todo mundo incrédulo, né, cara? Eu também nunca vi um desse, não, viu? O Robert tá gritando. Eu só... Eu só... Mais um... Tipo, aquela cara... Mais um que é normal. Tô com uma xícara assim de café e o mundo acabando. Cara, sabe aquele episódio do Rick and Morty? Que eles tiram... Que eles trocam lá. Eles tiram a versão ruim deles, que eles vão pro spa. Que no começo do episódio, eles tão, tipo, surtando. Eles saem explodindo. É, sem xingando tudo. A gente quase morreu! Exato, tá ligado? Exato, eles ficam gritando. Tipo, ah! Que porra! Ele começa a chorar, gritar. Tipo, fica os dois se abraçando, chorando, gritando. Tipo, isso, cara. Eu vendo essa cena, tipo, mais... É que... Pra mim era o normal. A gente comprar aí. Nas alcanças pelo mar. Cê vê que o Robert, ele fala assim... Bom, acho que depois desse susto... A pesca tá cancelada por hoje também, né? Sim, sim. Eu não quero mais. Não quero olhar pro mar. Eu só quero chegar naquela ida lá. Não quero jogar essa rede na água. Só a linha reta pra lá. Só a linha reta pro lugar e acabou. Ai, meu Deus do céu. Aonde que tá a ilha? Gritando já no timão. É, o Eto aponta, assim, sem nenhuma dificuldade onde ela tá ali. Cês tão na rota de novo. E a silhueta da ilha flutuante vai aumentando. Gravei mais. Bom, então se vocês passaram mais uns dias aí, né? Pode descontar pra mim aí. É... No caso, vocês ficaram três dias sem pescar, tá? Esses aí que passaram. As vezes que vocês já iam ficar sem pescar. E esses que tomaram as pessoas ficam no terceiro dia. Tá. No próximo dia, véi... Finalmente um dia de viagem tranquilo. Vocês não passam por nenhum perrengue. Vocês até ficam 100% atentos, assim, em volta. Cada um olhando pra um canto com medo de que pode surgir debaixo dessas águas escuras pra pegar vocês aí a qualquer momento, né? Mas é um dia ensolarado, assim, um dia tempo limpo, sem problemas. Som de... De pássaro, assim, pescando, assim, perto das portas da água, né? Nenhum estresse pra vocês. Então vocês podem descansar tranquilamente aí sem nenhum probleminha. Glória. Esse foi o quarto dia, tá? Então... Desconta aí. Pescas. Cara, até que vocês no... Quarto dia já não é peça? Hã? Quarto dia já não é peça? Sim, quarto dia é agora. Que vocês entraram. Nesse quarto dia, véi... Vocês ainda estão no começo deles, então vocês não vão pescar ainda. Mas vocês começam a notar que, assim, na frente do barco de vocês, os pássaros que normalmente ficam na água, assim, boiando pra pescar, né? Eles começam a pousar no barco de vocês, hein? Os garotos. O que provavelmente indica que a terra tá próxima. Tá. Ah, tá. Ok. E aí é pescagem agora. Vamos. A terra voadora, né? No caso. É, agora que vocês estão mais perto, até falar pro Eta aí, você consegue ver que é embaixo dessa ilha que você achava que era só uma ilha pontuante, né? Você vê que tem várias, na verdade, bem avatar mesmo. E embaixo dela tem uma espécie ali também de ilha ali que você acha que tá no mesmo local, né? Como assim? É como se fosse uma escadinha de ilhas? Que além da ilha normal que você teria ali na altura da água, você tem em cima dela uma ilha flutuante. Então, eu posso chegar à conclusão que... Assim, vou falar isso porque... Meu Deus, será que eu tenho que ir de uma ilha pra outra ilha? E aviso pro pessoal, gente, fora a ilha grandona! Olha pra frente! Tem várias ilhas... Eu entendi isso, eu não sei se tá certo. Tem várias ilhas em sequência até chegar uma que tá na altura do mar. Não, não é isso. Imagina assim, ó. Quando você vê a ilha normal, você vê a silhueta dela, né? Você vê ela na altura do seu barco, certo? Na altura de visão, assim, eu tô falando. Só que essas ilhas voadoras, além de você ver essa silhueta embaixo, assim, na sua altura, né? Você vê essas silhuetas no ar mesmo, flutuando, né? Então, tipo, tem a ilha embaixo, normal, que você veria, e alguma parte dessa ilha você imagina que flutua. Como se fosse, tipo, uma cidade baixo e uma cidade alta. Isso, exatamente. Tá. Tipo isso. Ok. Deu pra entender? Deu pra entender. Então, a gente consegue atracar nessa ilha que tá embaixo. Consegue, consegue. Faz aí a quantidade, Enicus. É 18 ou mais isso? 20, então é... 3, né? 10 é 1, 15 é 2. Ok. Então, 38 aí. Acho que vai dar até pra gente vender isso aqui quando a gente chegar lá, viu? Eu também acho. Eu acho que ninguém vai querer ficar levando o peixe pra casa pra gente passar tanto tempo só com o meu peixe. Bom, quando chega o próximo... o dia que vocês descansam, né? É... deixa eu pegar a musiquinha. Mudou a música, mudou a música, vai ter batalha. Ai, caramba. Mais um mímico. Mais um mímico? O mímico é ele inteiro. Eu tenho uma reclamação. Tem o quê? Eu tenho uma reclamação. Ai, meu Deus. Lá vem. Quando veio o mímico, o jogo não deu aquela cravada de loading e também não mudou a música. É verdade. É porque é pra ficar surpreso, né? É, apesar que aparentemente a gente tá jogando no hardbound, porque não teve bóximo de cura ali de graça antes de chegar à batalha. Pois, ignora o login do Ragnarok aí, tá? Bom, chegando no próximo dia aí depois de vocês descansarem, vocês começam a chegar assim como vocês veem que é uma espécie de... parece uma vila pescadora, assim, não parece uma cidade tão grande, tá? É, isso já encostando na ilha, vocês estão chegando próximo aí já, dá pra vocês escolherem um lugar pra tacar cá. Vocês notam que tem uma parte ali que é tipo um pier, né, que dá pra vocês colocar o barco no centro ali. Tem alguns barcos ali menores do que os seus, que estão ali provavelmente com navios pesqueiros e tal, navio comerciante, nada tão extravagante assim. As casas são bem simples, vocês conseguem vejar ao longe, assim, as terras. Bem arquitetura asiática, tá? Pra vocês imaginarem aí na mente de vocês. Arquitetura asiática, China mesmo, tá? China feudal, não sei se eu posso dizer. Ou Japão feudal fica melhor, não sei. Você vai imaginando só. Bom, enfim, essa arquitetura aqui que a gente conheceu... China, época novo, reinado do céu. Pode ser, pode ser. Na verdade, Japão, é Japão mesmo. Essa é Japão, essa é Japão, feudal, tá? Vamos se confundir aqui. É... E vocês conseguem notar lá o lugar pra vocês atracar. Vocês veem que essa ilha realmente tem grandes montanhas, tá? Nas partes, assim, em volta dela. É como se... Tipo, já são uma... Duas... Dois grupos de montanha abraçando essa ilha que vocês conseguem ver ao longe. E essa cidade tá, tipo, no meio delas. E em cima dessa cidade, meio que um pouco pra frente dela, vocês notam que tem lá vários grupos de... Pedaços de terra mesmo. Como se tivesse sido realmente arrancado no chão. E tão ali flutuando no... No ar, assim, paradinhas. Vocês veem que, tipo, cai cachoeira dessas ilhas. É uma loucura totalmente Avatar, velho. Mas realmente não tem seres azuis morando aqui. Não tem seres azuis porque você não subiu lá ainda pra ver, né? Ok. Velho... Tá muito estranho assim. Eu tô pensando... A reação do Karturak... Ele... Não sei o que. Eu fico olhando meio que... Que... Bestificado ali, eu não sei o que. Mas só atracar lá então, né? Karturk... Karturk.exe para hoje. Bom, chegando na ilha vocês se declaram... Procura um merdinho pra... Atracar. Tá. Faz o som do teste pelotagem, ver se você atracar bonito. Ok. Você consegue atracar bonito e você chega nessa... Belezinha aqui, ó. Vai dar uma travadinha que eu tô loadando. Calma aí. Oh... Nossa, até... Até o Discord trava. Oh, não. Vocês chegam nessa cidadezinha simpática aí, velho. Quando vocês desembarcam aqui na... No pier, né? Que é ali pra cima. Vocês notam ali que tem uma plaquinha escrito... Bem-vindos à Vila do Sol Poente. Ok. Aí vocês veem, tipo, camponeses andando pra lá e pra cá. Tem uma... Aquela galera que... Que aluga aqueles carrinhos que eles vão correndo assim, na frente. Um cara ali... Fazendo esse serviço, levando algumas pessoas. Gente carregando peixe também que tá montando no barco de pesca. Não, não vem nenhum... Ninguém intendente do porto. Aparentemente, no momento não. Você vê que realmente é uma vila bem séria. Você imagina que seja os guardas ali da... Do local, né? Você vê que eles não usam uma armadura tão pesada. E é bem difícil você distinguir os guardas dos camponeses que estão ali trabalhando normal. Se não fosse por ele estar com a arma ali em punhos já preparada, né? Então você imagina que, tipo, seja uma espécie de milícia que... Os próprios camponeses, que pra se defender de alguma coisa, eles acabaram ali aprendendo a pegar em armas, né? Uhum. Ok. Tá. Ok. Tá, vamos chegar só no... Tá, eu tô dando uma olhada aqui no... Achei bem bonitinho o mapas ainda. Obrigado. Bem bonitinho. Ó, vocês vão chegando e cumprimentando a galera. Vocês vêem que eles vão, tipo, dando aquelas... Meio reverência assim pra vocês, né? Bem-vindos ao nosso umbio de vilas, senhores. Uhum. Obrigado. Vocês... Bom, veja que vocês são aí uma ilha até que grande, né? É... Relativamente. Depende do... Do seu ponto de vista. Se você considerar nossa vila entre toda a ilha... Nós não somos nada. A ilha, então, tem mais coisas. Sim, muito mais. Porém, coisas inexploradas, imagina? Inexploradas... É... Talvez. Eu mesmo nunca saí daqui. Minha família cresceu aqui, então eu tô aqui desde então. É justo. É... É... Eu olho assim e pergunto... É... É de dia? É tarde? Como é que tá? Cara, no momento que vocês chegaram, hein? Tá tipo umas 11 horas, assim. Eu... Bom dia, senhor. É... Bom dia. Desculpa, assim... Chegar logo de forma tão intrépita. Sim. É... Mas... Quem seria o responsável pelo vilarejo? Ah, o responsável pelo vilarejo, que é um PC que eu salvei aqui. É... É... O responsável do vilarejo é o Thedon. É o nosso campeão aqui. Ele fica lá no Palácio do Sol. E pra poder ter uma reunião com ele, o que é preciso fazer? É... Acredito que... Eu posso levar a informação que você quer falar com ele. E eu posso mandar ele te notificar. Você vai esperar em algum lugar aqui, pra identificar em algum lugar? Em função de passagem? É... É algo um pouco difícil de explicar e talvez seria legal a gente ir pessoalmente. Na verdade... Não, vocês vão pessoalmente. Eu só vou passar a informação que vocês querem se encontrar com ele. É... Nós estamos seguindo de viagem. E... Acabamos de chegar aqui. É a nossa primeira vez vindo aqui. Uhum. E gostaríamos apenas de nos apresentar ao representante da vila, pra poder, né? Somos estranhos. Estamos acabando de chegar. E... Também pra ter informações do que pode fazer aqui, o que não pode fazer. E nós percebemos que parece que tem... Não sei. Você pode até rir de mim? Uma ilha aqui em cima? Você apontou pras ilhas flutuantes? Isso. Ah... Sim. Ali é... É uma outra espécie de... Aqui no caso, nós somos a vila do sol poente, né? Ali em cima é onde fica o território dos imperadores dragões. Aí... Dragões e dragões? Sim. Ok. Assim, as lendas dizem que eles têm a capacidade de se transformar em um, né? Eles têm tanto assim a forma humanoide, como eu e você aqui, que estamos falando, né? Ele não aponta pra você, no caso ele aponta pro Eto. Aham. É... Mas eles parecem ser uma espécie de filho dos dragões. Eu não sei bem como é que isso funciona, mas... Eu acho que é só uma forma de representar o poder deles. Eu não sei se a história realmente é verdade. Mas eles que são os que cuidam lá daquelas ilhas flutuantes. Inclusive, pelo que dizem, eles mesmos que fizeram as ilhas flutuar. Uma espécie de mecanismo de defesa. Interessante. Que... Que incrível. É, mas... Sim, é... Então... Poderíamos e... A gente pretende ficar, acho que... Talvez uns dois dias aqui. Dar uma andada pela ilha, já que a gente nunca viu ela. Uhum. É, eu vou passar a informação que vocês querem se encontrar com eles. Tem algum horário de preferência? Ou... É... Você tem uma taverna, centro comercial por aqui? Nós temos os dois. Só pra visualizar, tipo assim, um cara pra gente. Ah, tá. Nós temos os dois, na verdade. A taverna fica um pouco pra baixo. É... Vocês tão vendo aquela região ali? Ele aponta tipo pro balão que tá parado ali. Onde tá aquele balão parado? Hum. Um pouco mais pra baixo ali, vocês encontram a taverna. Beleza. A gente vai... Ó, então a gente provavelmente vai ficar na taverna ali. Só pra estabelecer... Estabelecer ali. Porque talvez passamos alguns dias aqui. Uhum. E... E... Então... Não sei lá. Se você puder lá conversar e já... E já até procurar a gente na taverna ou no... Ou no centro comercial. Não, assim. Eu vou passar a informação que vocês querem se encontrar com ele. E eu... Eu peço pra taverneira lá. Eu fui informar pra vocês. Aí eu brinco com ele e falo... É, assim... Pra mim, acho que... Acho que é bem fácil me achar lá no meio, né? Ah, com certeza. Não tenho dúvida disso. Aliás, tem algum golem por aqui que se passa? Vocês conhecem? Hum... Aqui não. Mas eu conheço... Uma história do... Lá das cidades da... Das ilhas flutuantes. Que tem umas espécies de construtos que protegem o palácio lá. Que eles criam vida quando a hora é necessária. Acho que o nome deles é... Sentinelas, Terracota, alguma coisa assim. Talvez por causa da cor deles. Ok, ok. Interessante. Bom, se a gente for pra lá então... Legal saber um pouco mais. Perfeito. Eu vou levar a carta de vocês lá agora. Informando que vocês querem contra eles. Agradeço. Aí você vai começar correndo lá pra... O palácio. Eu falo... Seria bom que a gente agora que tá numa ilha que parece que tem mais estrutura que a última. A gente... Comprar um mapa... Tá? No... Descente. No esteja inteiro. Uma bússola e uma luneta. Olha, Boris. Eu concordo com você definitivamente. Nosso mapa tá bem catembado. Vocês veem que as pessoas também que estavam no barco lá de vocês. Quando elas veem que essa ilha é mais habitada do que elas estavam. Vocês começaram a desembarcar ali em peso, tá? Ok. Explorando assim... O lugar que elas podem ficar. Onde elas poderiam encontrar uma casa e tal. Nossa! Um cara que é muito melhor do que o outro, hein? Eu vejo o pessoal e dou um grito assim. Olha, eu sei que vocês estão achando o local interessante, mas cuidado, tá? Não se espalhem tanto. A gente vai primeiro falar com o líder do vilarejo pra não ter problema de vocês do nada aparecerem aqui e fazerem uma casa. É, eu acho que... A gente também vai falar com ele provavelmente sobre isso, mas com certeza tem espaço pra morar aqui. Tem bastante lugar, na verdade. Não tem tanto habitante que é o que parece. Parece mesmo. Aqui são apenas mais umas 10 pessoas, mais ou menos, prédios. Só sobrou 10 no barco? Não, ele falou mais ou menos 10 porque, tipo, ele não contou. Ah, tá. Ok, então tudo bem. Só não vão tão longe, tá? E a gente tá indo pra taverna. Ok, tranquilo. A gente provavelmente vai lá conhecer também em algum momento, mas... A gente vai dar uma mandada aqui por hora, conhecer o lugar, ver qual aqui é daquela árvore gigante ali, eles apontam pra aquela árvore que tá no meio ali. E com certeza eu quero pegar ali uns... de algum jeito ganhar dinheiro aqui e comprar uma passagem daqueles balões pra conhecer aquelas ilhas flutuantes lá em cima. Eu não sei se dá pra subir lá, né? Ah, eu acho que o balão é pra isso, não é? Pode ser que sim. O cara mexe dando exploit na cara dos jogadores. Eu tô só interpretando o fazendeiro humilde, cara, que isso? Olha aquela árvore, que interessante. Como vocês falaram disso, vocês estão aí em... nós falamos que vocês iam ter dinheiro e tudo mais. É... eu vou dar um pouco de dinheiro pra vocês poderem comer aqui e tudo mais, tudo bem? Ah, muito obrigado, com certeza, vale a pena. Eu falo isso e eu olho pro pessoal aqui, olho pra eles. Tipo, se eles dão uma aprovação ou alguma coisa parecida... E aí, alguém contesta? Eu olho, tipo, meio de ombro, assim, tipo, vai em frente. O que ele falou? Não, ninguém se importou muito. É um esquema de boa. Ah, tá. Inclusive, o que vocês notem também quanto o Cartora que tá pegando dinheiro, velho... O Kirei, velho, ele tá, tipo, inchando com mão como se ele estivesse em casa, tá ligado? Tipo, aquela respirada, tipo, finalmente voltei, tá ligado? E aí, são 17 pessoas, eu vou tirar 12 TO pra cada uma. 12? Pode ser? Entendeu? É, 12 eu acho que é um valor bom, não é? Não, beleza. Só faz aí a substituição e abraço. Uhum. 12 é bastante coisa? Pra um camponê, sim, velho. Ah, então eu vou dar... eu não sei quanto que é. É, tipo, se você pensar com a refeição, tá ligado? A refeição é 1. É meio, na verdade, né? Então, tipo, 1 o cara já se alimenta por 2 dias. Ah, eu sou meio burro mesmo, Zang, eu vou dar 12, hein? Beleza. É, só pra eles terem um dinheiro pra iniciar uma construção... É, tipo, dá pra começar uma vida, tá ligado? É, mas é pra eles começarem a fazer qualquer coisa, né? Sei lá. Ah, você pega umas moedas, você vai entregando pra eles lá, antes deles se espalharem, né? Porque você avisou pra eles esperar, então, não esperaram. Você começa a ligar e você fala, nossa, senhor, muito obrigado, com certeza isso aqui vai dar pra começar a vida, velho. É... eu... bom, tá? É porque tu tem que entender, ou... eu não sei se tu não sabe isso como player ou tu não sabe isso como personagem. Cara, eu não sei como nos dois, porque pra mim, no D&D, 1 PO não é muita coisa. Pronto. Imagina que é peça de ouro. No Tormenta, 1 PO, pra um camponês ter 1 PO, ele tem quase que trabalhar 3 meses da vida dele pra poder ganhar 1 PO, entendeu? Aham. Que é tipo... É, é a moeda de ouro do D&D, sem moeda de prata. É, entendeu? Entendeu? É uma coisa comum pra aventureiro, mas pra camponês não é uma coisa tão comum. Uhum. É, mas eu dou uns 12 pra cada um ali, Zang. Pode ser que eu tenha dado um pouquinho a mais pra um... Não, tem coisa, o cara tá super feliz com o que você pegou pra eles, né? Você vê que alguns já estão mega empolgados, já saem correndo pra estação do balão ali, Zang. Ah, tá bom. Ah, já vou testar o passeio lá, eu aviso vocês, viu? Hum... Cara, vai fazer turismo. A gente pode colocar ali, na proa ali do barco, RPG Tour. O que você acha? Eu imagino que você queria fazer turismo no ar, já que você tá com medo do mar, né? Então, quando mais longe, melhor. Cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo nesse lugar, cara. Eu só tava voltando pra minha casa. Mas beleza, eu faço isso. Eu não vou pra taverna, não, Zang. Eu fiquei com um negócio encucado que o cara falou que o líder deles daí é o campeão. Eu tô muito querendo saber se esse cara é muito bom na porrada. Mas ele não falou campeão, ele falou o nome dele, pô. Não, ele falou, ele é o nosso campeão. Ele falou o nome dele, velho, campeão. Falou campeão? Eu não lembro. Ele falou o nome dele é... Ele falou o nome dele é... O nome dele é Tendon e ele é o nosso campeão. Isso, é. Então é a minha amnésia só. E eu vi que o cara correu pra cá e eu quero vir pra cá. Tipo, vai que eu vejo esse cara, eu quero ver se ele é campeão mesmo. É, quando você chega lá, tipo, você vê que tem só os milícias na frente do palácio ali, né? Protegendo. O cara, especificamente, quando você conversou, pelo que você lembra da afeição dele, ele não tá ali. Ele realmente entrou. É, eu, na verdade, eu tô passeando. Não, tranquilo. Mas eu tô bem curioso pra saber desse cara. Então, posso pegar o dinheiro pra comprar moço, o mapa e a luta? Pode, pode, pode pegar. Pode pegar. Eu venho... A proposta até, tipo, seria interessante, que eu não sei se tem, comprar uma pena e um pouco de tinta, né? Porque a gente tem que fazer as anotações do mapa. Meio lembrado. É, Zang, eu acho que a gente vai sair dessa ilha level 20. Se a outra que era menor, eu ia sair da level 4, imagina essa, né? É, eu tô observando aqui de cima. O pior é que o Matheus tá pra lá e pra cá, realmente, a ilha é grande. Inclusive, o que você nota, também, quando você tá indo pra lá, a Card Torac. Do lado do palácio, você vê que tem essa mega rocha aqui? Eu vi. Você vê que tem, tipo, uma mega escadaria subindo até ela e uma mega plataforma lá em cima com uns... Você imagina guardas com arco e flecha lá em cima, pra caso de um possível ataque, né? Isso não é a única, não. Você vê que, ao longe, dá pra ver a outra que tem aqui. Você vê só o topinho desse daqui do outro lado. Uhum. Aí você vê que é, tipo, uma coisa que eles aproveitaram ali do local, a geografia, pra usar como defesa natural. Massa. Beleza, eu continuo a minha empreitada aqui. Eu quero vir nesse lugar aqui que tem um... Parece que ele vai pra essa água. Cara, eu venho perto dessa água daqui, eu dou a volta pra cá, venho perto dessa água. Essa água daqui tem alguém se banhando nela? Não, você só vê que tem um monte daqueles peixes de lago japonês, sabe? Aquelas carpas grandes. Uhum. Tem várias aí dentro. Ah, cara, eu não sei se eu... Eu lembro que provavelmente ali na minha aldeia devia ter umas paradas, assim, meio que sagradas, sabe? Uhum. Eu não vejo ninguém ancrando, a vontade de ancrar é alta, mas... É melhor não, né? Vai que esse bagulho é sagrado. É, você vê que na ponte tem um... Você imagina que seja aqui um... Os fiéis aí do lugar, né? Só andando pra lá e pra casa. Tipo, eles te olham assim... Ninguém te dá uma olhada de reprovação, velho. De reprovação nenhum? Nenhum te dá, velho. Ah, eu tiro provavelmente uma parte da bota ali... Olhando pra eles. Uhum. E coloco o pé na água. É, você coloca e eles não falam nada, velho. Ah... Tá batendo sol aí? Você falou isso pra ele? Não, tá batendo sol aqui onde eu tô? Ah, tá, tá. Ah, eu tiro as duas botas e sento aí. Beleza, você senta aí na beira da água. É melhor que um solzinho pra um lagarto. Aí, dá como um crocodilo da papua lá. Cada vez mais gordo e tranquilo. Mas é tipo isso. Eu tenho, inclusive, uma skill chamada sangue frio. Aí, é. Beleza. Você fica aí meditando, banhando no sol aí. E o resto? Eu vou comprar os itens que eu falei. Ok, vocês... Eu vou junto no mercado ali pra ver que tem. E eu vou tentar conversando ali, tipo... Vendo a... Tipo, meio que... Sabe quando você fica meio passando, prestando atenção na conversa dos outros? Sim. Eu quero ver o que as pessoas estão falando, se elas comentam sobre algo. Tipo, eu vou pra taverna. Tá, aí tu vai pra taverna. Bom, vocês lá que vão pro mercado primeiro, só pra falar. O mercado ali, tipo, não tem nada de especial, assim. Como vocês imaginam. É aquele mercado bem movimentado. Imagina, tipo, pra nós aqui em São Paulo, a 25 de Março. Só que com telhado. Nossa. Então, tipo, é muita... É muita gente pro tamanho dessa vila. Em pouco espaço. Vendendo um monte de coisa. Tipo, tem roupa, comida, coisa assim. Geral, né? Mas assim, a ponto de você encontrar essa luneta, essas coisas de barco que você quer, você não encontra nesse mercado geral, Boris. Essas coisas muito específicas de navegação. Você vê que é realmente um mercado só pra galera aí da vila vender coisa entre eles. Tem nada específico pra barco. Eu me aproximo de alguém e pergunto. Onde teria coisa... Sou novo aqui. Onde que teria coisa de barco? Hum... Tipo o que, moço? Luneta, mapas, bússola... É, aqui especificamente nesse mercado não vai ter. Aqui é meio que a única loja dessa vila. Talvez você tenha sorte nas cidades flutuantes lá em cima. Agora aqui... Coisa acontecendo aqui na... Nessa região que precisassem de ajuda... Ah... Eu acho que quem vai saber te falar melhor isso é lá no palácio, né? Vocês já foram lá? Vamos ainda. É, tá certo. Então eu posso estudar alguma coisa pra vocês aqui? Vocês estão interessados em alguma coisa? O que que ela vende mesmo? Cara, tem tudo aí. Roupa, comida... Armas simples que eles vão te comprar de algum lugar aí pra vender. Você imagina que os barcos que vêm aqui, como eu falei, os barcos mercantes deixam mercadoria aqui. Eles acabam comprando pra vender também na medida possível, né? Não é uma vila rica assim, então tipo, não tem tanta coisa. É... Eu... Ando tipo... Uma totózinha assim no... Lune... Quantos peixes sobraram? Seria bom a gente se... Dar um jeito neles antes que o barco fique fedendo indefinidamente. É verdade. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de deixar peixe muito tempo em algum lugar. Tá. Eu vou... Eles mesmo já tiveram essa experiência em uma das andadas de barco. Eu vou fazer então... Eu vou lá então pro barco tentar trazer então os peixes pra vender. Porque já que a gente vai passar um tempinho aqui... É, você vai ter que pegar alguma espécie de container pra colocar eles. E vocês não tem nada lá além daquele depósito que vocês estão jogando lá do barco, né? Um sacão... É, tipo uma caixa, um saco, alguma coisa assim, né? Vocês estão jogando naquele compartimento de carga do barco. Beleza. Que é meio que onde é que a galera deixa a pesca mesmo. Não, não temos ainda lá. E aí inclusive vem de caixas. Vem de caixas? Vem de caixas. Quanto tá a caixa aí? Ah, essa aqui, se eu tiver que ela pega uma caixa mais ou menos do tamanho assim, pra você abrir os seus braços assim meio dobrados, não sei como se falar isso. A largura dos seus ombros um pouco maior, assim, mais em dimensão de quadrado, né? Aham. Você vê que ela fala assim, ah, essa aqui tá em torno de 2, 2 moedas. Eu olhando ali quantos eu vou precisar pra botar, tipo... É que eu pensei em colocar todos os peixes... Cara, você estima que por caixa dessa cabe pelo menos uns 25 a 30. 25 a 30. Não, então eu vou pegar um só. Aí o resto a gente tem qualquer coisa e come de noite, aí só pra também não ficar... Não trazer tudo e o pessoal tem o que comer depois. Ok. Aqui tá a caixa. Então... É dois chibates? Dois. Ok, tamo aqui. Aí eu dou e pego a caixa. Alguém vai comprar mais uma coisa aí no mercado? Aí eu falo, cheque, você vai fazendo isso ou eu vou estar lá na taberna? Tá, vamos pra taverna aqui, calma aí. Aí eu vou pra lá. Até já vou pedir desculpa que não deu tempo de colocar mais NPCs na taverna, mas o mapa tá feito. Eu não aceito desculpas. Desculpa, mas o mapa tá feito. Não, eu não aceito desculpas. É... cadê... personagens 7. Bom, então você chega primeiro lá na taverna que você já tinha ido lá. Não tá gostando de carregar o mapa. Pra mim. É melhor você não conseguir carregar, mas conseguir sair em casa que eu não consigo carregar. Aí, carregou. É, então você chega primeiro lá na taverna. Que você tinha ido lá primeiro, acho que todo mundo. Você vê que, assim, embora não esteja aparecendo no mapa aí, você vê alguns camponeses ali sentados comendo ali, tomando café, essas coisas, almoçando. E no balcão ali você vê que tem uma moça limpando assim com caneca, limpando o balcão ali, preparando alguns pratos ali pra quem for querer comer no balcão. Ok, fora a moça da taverna, tem alguém que chame a atenção, tipo assim, maluca encapuzada, alguma coisa do tipo, alguém, alguma raça muito diferente? Calma aí, deixa eu puxar meu negócio de miniatura aqui. Ah, já tá aqui já. Esqueci de apagar a raiz, porque o cara tá na correria, né? Cara, aqui chama atenção você ver só esse rapaz aqui. E... deixa eu ver... Esse jovem aqui... Raças diferentes, no entanto, você não vê nenhuma, assim, é o que parece. É mais... bastante humano mesmo, assim, nada tão diferente disso. Entendi. Ok, um é um cara que provavelmente tá com uma katana e o outro parece ser um lutador, não é isso? Sim, parece pelo... ele não esconde o braço de jeito nenhum, você vê que ele só usa uma espécie de manopla na mão, então você imagina que seja uma espécie de lutador. Aí, aí... Tá... Como normalmente... Cara, eu vou pela teoria de que normalmente os samurais seriam pessoas... É... Sábias, ou pelo menos virtuosas. Uhum... Eu... Ele tá comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa? Ele tá tomando... Você imagina que seja um chá com aquele copinho bem de... De anime, sabe aquele copinho que não tem onde se segurar além do próprio copo? Ele tá comendo um pão ali. Tá... É... Eu me aproximo, assim... Bem tranquilo... E digo... Bom dia... Acho que seja bom dia, né? Uhum... Bom dia... Posso... Me unir à mesa? Tem que olhar pra você, assim... E falar... Claro... Por que não? É... Me chamo Eto... É... Acabei de chegar no vilarejo... E... Estou atrás de saber... Como funcionam mais ou menos as coisas aqui no vilarejo... E... Como o senhor, ao que parece, seja... Um samurai... Ou que segue alguns dogmas do samurai... E achei que... Poderia... Prestar o favor... De dar algumas informações... É... Aqui, na verdade... Essa vila... Não tem nada, tipo... Tão estranho... E... O jeito que ela funciona... É realmente uma vila... Praticamente de pescadores e fazendeiros... Não tem grandes defesas... Além das que... Das paliçadas que você viu lá fora... Você lembra que você viu realmente paliçadas lá fora... É... É... E eles construíram aquilo ali mais como uma espécie de... Medida preventiva, eu diria... Porque... É... A razão daquelas ilhas terem se levantado ali... Como... Não sei o quanto você sabe disso... Você sabe por que as ilhas estão flutuando... Já te falaram isso? Ah, sim... Falaram que... É uma lenda daqui... A pessoa que nos... Tipo... Nos recebeu... Quando saímos... Desembarcamos... Que... Pessoas que seriam... Ou descendentes... Ou os próprios... Imperadores Dragões... Utilizaram de magia... Para fazer essas pedras levitarem... Mas... Ele deixou bem claro... Que seria... Uma lenda... Não uma certeza... Mas te explicaram por que que eles fizeram isso? Ah... Não... Não explicaram... Bom... Aparentemente... Os Imperadores Dragões detectaram... Não só as ameaças que... Circundam a ilha aqui... Temos... Por exemplo... Alguns Goblins das montanhas aqui... Tem uma espécie de tribos bárbaras... Que são especialistas em combate montado... Também nessa região... É... Criaturas grandes... Que assemelham a humanoides... Porém... Definitivamente parecem mais monstros... Não sei bem o que são... Mas... Nunca os vi pessoalmente... É... E... Embaixo de todas aquelas ilhas flutuantes... Você... Quando você chegar mais perto lá... Onde você... Pretender ir por lá... Em vez de circundar a ilha... Que seria o caminho mais seguro... Você vai notar que tem diversas crateras lá no meio... Que... Parece ser uma espécie de formigueiro... Em toda aquela região ali... Grandes insetos... É... Muito maiores que o tamanho normal... Começaram a surgir daquela região... Inclusive... Eu vim pra essa vila aqui... A pedido da guilda... Que eu faço parte... A guilda dos espadachins... É... Dos mantos da lua... Fica bem ao sul da ilha... É... É... Postaram um contrato... Pra gente fazer aqui... Nessa vila... De proteção... E eu tive que escoltar uma caravana... Que tava vindo... Dessas... Ilhas... Flutuantes... Acabou... Capotando lá... Naquela região do deserto... E eu tive que escoltar ela até aqui... Em segurança... Eu tava com mais dois companheiros... Mas infelizmente... Eles não sobreviveram... E aí eu tô aqui agora... Bebendo em homenagem a eles... Tenta homenagear da forma que eu posso... Ah... Desculpa... Atrapalhar seu luto... Não... Não se preocupe... Você não tinha como saber... É... Agradeço as informações... Mas me diga uma doutora... É possível acessar as ilhas? Sim... Com certeza... Inclusive... Enquanto as relações da... Dessa vila... Com a de cima... Estavam bem em alta... Assim que as ilhas começaram a... A flutuar... A gente recebeu uma ajuda aqui... Financeira... Eles mandaram pra essa... Vila... Pra fazer a construção do sistema... Aéreo aqui... De transporte... Que são os balões... Não é a coisa mais rápida do mundo... Mas... É um jeito que encontraram de... Viajar pra lá e pra cá... Ah... Tem umas certas criaturas nas montanhas... Uma espécie de... Cavalo alado... Acho que é Longma o nome dele... Eu não sei bem ao certo... É um dragão com... Um cavalo com aspectos dracônicos... É uma coisa meio... Única de se ver... Quando você ver... Você vai saber do que eu tô falando... Mas... O nome é Long? Oi? É Longma o nome que ele falou? Longma... Longma... É... É... E... Quando você ver... Você vai com certeza perceber... Que... É um visual único deles... Mas eles não são as criaturas mais fáceis de se domar... Ok... É... É... A gente tava... Tentando entrar em contato com... O... Que seria o responsável aqui do local... E nos foi informado que seria o Tendon... Que seria o campeão da vila... Certo... Eu já falei com ele uma vez... É... Você disse que veio da guilda... Dos espadachins... Guilda dos espadachins do manto da lua... Manto da lua... Exatamente... Você vê que até a coloração da roupa dele é meio... O azulzinho escuro assim... Imagina que seja assim o uniforme da guilda... Essa guilda ficaria mais adentro da ilha? É... Você tem que cruzar todas essas ilhas flutuantes... Por baixo delas... Ou em volta delas... E você vai chegar onde a gente fica... Um pouco depois do grande deserto... Um pouco depois das grandes montanhas... Dessas criaturas que eu falei pra você... Que eu não sei bem o que são... E você chega onde a gente tá... É uma caminhada... E... Quais seriam os requisitos pra poder adentrar a guilda? Bom... Você vai ter que treinar nos caminhos da espada... Que você usa de armas... Aí ele tipo... Começa a analisar seus... Seus coldres assim... É... Ele vê que tem um florete... E... Tem uma daga... Que eu não faço questão de esconder... Uhum... Ele é... Acho que... Você vai ter que treinar com... Uma coisa mais assim... Aí você vê que ele mostra... Tipo a katana dele... Essa curvada... Mas os aprendizes da guilda... Eles costumam treinar com espadas parecidas com a sua... Então... Você pode iniciar na guilda com certeza... Mas... Se você quiser realmente se aprofundar nos... Dos... Dos... Dos nossos caminhos... Né... Você vai ter que conversar com o nosso mestre... Principalmente... Né... E... Aprender os caminhos da espada que ele nos ensina... Eu... Ok... Agradeço totalmente as informações que ele me deu... É... É... Não precisa... É só uma conversa numa taverna... Entre duas pessoas... Civilizadas... A propósito... É... O senhor não disse seu nome... Aí é foda... Caralho... Tava demorando né velho... Caralho... Eu chego e tenho que escutar isso... É foda... É foda... É foda... Caralho... 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 E aí... Meu nome é... É... Blá... 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 Puta merda... Parece Aran... Que é o que apareceu aqui... Aran... Aran... Bota também samurai velho... Lubu... Alguma coisa assim... Aran... Eu não vou saber inventar o nome de... Samurai... Kishimoto... Alguma coisa assim... Aran... A gente tá aqui... Aran e Kishimoto... Pronto... Aran e Kishimoto... Tá... É... Inclusive... Tu faz pra mim um... Pode ser conhecimento velho... Só pegar sua memória aí... Tá bom... Ok... Acho que não saiu ainda... Calma aí... Dezoito... Dezoito... Ué... Notorizou pra mim aqui... Ué... Calma aí... É que saiu... Ah... Porque a conexão com o Rovit tinha parado... Voltou... Ok... Do tudo que ele falou dessa guilda aí... Cara... O jeito que ele falou que... Desse caminho da espada... Dessas habilidades dele aí... Cara... Não tem como você não fazer a ligação... Com o jeito que o Kirei luta né... Que você já conheceu o jeito que ele luta... Inclusive... A espada dele é uma katana... Então você tipo... Tenta fazer uma ligação de pontos ali... Pra você é meio... Similar né... Ok... Eu aproveito e olho... E digo... A propósito... Talvez... Eu esteja... Andando com... Um... Um colega de guilda seu... Uhum... O nome dele é... Deixa eu pegar o nome do Kirei todo aqui... Kirei... Boboshiki... Ah... O Homem-Tigre... É... Normalmente às vezes a gente chama ele de furro... Mas ele é um... Um tigre... É muito cheio da furro... Não tem como... Desgraça... Não tô aí... Ele... Certo... Esse nome eu nunca escutei não... Mas sim... Eu conheço ele... Eu entrei na guilda... Eu era uma criança quando eu vi ele... Então ele é mais velho do que o senhor? Sim... Eu sou jovem ainda... Ah... Ok... Certo... Pois... Muito obrigado... E... Se precisar de ajuda... Ou... Se surgir algum requerimento de missão... Pode me procurar... Normalmente o meu grupo... Aceita ajudar as pessoas... É... Eu em si não entrego missão nenhuma... Mas... Na guilda tem o... Quadro de missões lá... Certo... Ok... Normalmente eles deixam lá pra gente... Eu... Agradeço novamente... Me despeço... E vou ali na... Taberneira... Beleza... Você chega lá perto dela... Ela te cumprimenta também com a reverência... Ela fala... Bom dia senhor... Tudo bem? Bem vindo à minha taberna... Já que ela fez a referência... Eu também faço... Cumprimento ela... Me curvando e... Bom dia... Me chamo Eto... Acabo de chegar em uma embarcação com meus companheiros... É... Qual o seu nome? Esse aí eu já coloquei o nome... Que eu sou esperto... Meu nome é Alizia... Tá perdendo... Todo mundo pergunta o nome... Cara... O pior... Zang... É que a gente pergunta... E a gente não lembra o nome deles... Eu sei... Eu sei que vocês são malditos... Eu também sou player... Eu sei... Eu anoto... Aí o cara anota... Boa... Pelo menos alguém tá anotando... Boa... Alizia... Alizia... Tá aqui na miniatura dela... Põe o mouse em cima... O que a gente tá compartilhando pra ele? Ah... Alizia... Com Y... Isso... Ok... Tem aqui... Tabernilha Alizia... Da Ilha... Alenar... Oh... Anelar... Anelar... Cuidado... Cuidado aí... Da Vila do Sol Poente... Da Vila do Sol... Cuidado com o que? Ela tá com arco na sua cara... É verdade... Ela usa um arco... É só pra falar que ela tem um arco nas costas... Mas... É que ela sabe usar com muito estilo... Ok... Eu... Acho que você falou quando estava fazendo ela... É por isso que a taverna é do caçador... Por ali... É... Você falou quando estava fazendo ela... Que era uma personagem... Que eu até perguntei lá... Se ela tirava com o pé... Tipo... Aquele estilo escorpião lá... Ok... É... Eu... Olho pra ela e... Ah... É... Acabamos de chegar... Eu... Queria a pena... Acabamos? Mas você tá sozinho... Desculpa... É o hábito... É... Realmente estou sozinho... Mas meus colegas estão... Explorando a ilha... Já que nunca viemos aqui... É a nossa primeira vez... Uhum... É... É... A taverna teria quartos... Pra... Se alugar à noite? Sim... Fica no andar de cima... Tenho... Em torno de... Oito quartos... Quatro banheiros... Então tem bastante comodidade... Quanto é que tá o valor? Aqui é uma taverna... Confortável... Então... O valor é... Eu não lembro... Calma aí... É... Acho que é cinco... É... Hospedagem... Confortável... Quatro cutibares... A noite... É... Festinho... Tá... Quatro cutibares... Por enquanto... Só me vê... Duas cervejas... Por favor... Duas cervejas? Ok... É... Quero afogar o estresse que eu tô... Porque... Mas não tapa peixe... Aí você vê que ela pega assim... Enche aqui duas canecas... E... Te entrega... Tá aqui... Quanto é? É... Cerveja... Tem o de cerveja? Eu não sei se tem... Bebida comum... Eu acho que tem... Gorade quente... Cerveja... Cerveja... Cerveja não tem... Um tibar... Um tibar... Beleza... Eu dou... Dois tibar ela... Um tibar as duas, tá... Um tibar as duas... Um tibar as duas... Um atação... Desconto a dia aqui... Mais alguma coisa? É... Por enquanto não... Ah... Um propósito... É... A guilda... Cadê o nome da guilda aqui? Dos espadachinhos... Dos Manto da Lua... Dos Manto da Lua... Eles não colocam as missões aqui também não né? Em algum painel ou coisa do tipo? É, eu não deixo o quadro de missões aqui porque não costuma haver muitos aventureiros aqui, por mais estranho que isso seja, normalmente só são camponeses, né? Hoje mesmo aqui eu só tenho dois aventureiros aqui e três com você. Dois aventureiros? É, no caso, um seria aquele espadachinho, quem seria o outro? Aí ela aponta pra esse cara aqui. Ah, tá. Ele tá bebendo alguma coisa, Jim? Cara, pelo que você tá vendo ali, não dá muito pra dizer o que ele tá bebendo, mas sim, ele tá bebendo alguma coisa e tá almoçando ali. Eu vou ficar aqui por enquanto, comando a cerveja, depois eu vou lá mesmo. Bom, depois de toda essa conversa aí, que o outro que tava indo pra taverna também era o Boris. Você chega aí, Boris, na taverna. Eu procuro o Eto e sento do lado e peço uma cerveja. Aham, e eu também tô. Então eu venho com ele aí, que eu também acompanho. Ah, é, não, mentira, eu fui pro barco lá, pegar os peixes. Tá, você foi procurar a taverneira? Quanto que é cada cerveja? Aqui é meio multibar cada um, normalmente, compram várias e eu cobro um por duas. Nunca bebe uma só? Então me vem duas. Ok, ela vai lá, enche dois canecos também e te entrega. Eu olho pro Boris, e aí, Boris, conseguiu as coisas? Não, falaram que só na Índia Superior, na Índia, na parte pontuante. Pois é, eu descobri que, ao que parece, tem três formas de subir, se eu não entendi errado. Mas a mais segura seria por meio do barco com balão. Aí, eu parei, olha. Quando o nosso povo escolheu a forma segura de fazer alguma coisa? Pois é, temos o problema que aparece que, ao redor das índias, rotuantes, na parte inferior, é como se fosse uma colmeia. Tem diversos tipos de insetos. Como a taverneira do Francisco fala isso, ela fala... Ah, sim, realmente tem criaturas horríveis ali, viu? Muito cuidado se vocês precisarem passar por lá um dia. Mas o barco chega muito próximo dali, a ponto de se atacar? Não, não. Normalmente, o problema que o barco tem é mais as criaturas voadoras que habitam as montanhas. E seriam? Grifos, longmas, coisas assim. É, coisa boba, né? É, não é o que não aparecer. Coisa boba de matar, né, cara? Só um grifo. Ponto, André, que resolve. Então, significa que não é tão comum as pessoas fazerem o passeio pra destruir aí? Não, é extremamente comum. O que não é comum é um grifo atacar uma embarcação daquela ali. Vou falar pra você que a chance é muito baixa. Aconteceu sequer duas vezes no máximo, assim. Eu vou contar pra senhora que, infelizmente, o nosso gol é azarado. Ah, então eu tenho péssimas notícias pra vocês. Nós encontramos uma serpente marinha gigante. Encontramos um golem de ferro. Um golem de ferro controlado por zumbis. E encontramos... O que foi a outra merda? Ah, lembrei. Encontramos... Um mímico de tamanho de um barco. Exatamente. Por favor, me diz que vocês mataram a serpente. Não. A senhora quer que seis pessoas matem uma serpente gigantesca do mar? Eu não sei, eu só queria a cabeça dela na minha taverna. Imagina o nome desse, uma cabeça desse tamanho. Ó, se você quer tanto, a gente... E se quiser se juntar a nós, a gente vai sair lá. Sim, e quem vai cuidar da minha taverna? Fala de mim. Fala de mim. Deixa um... Alguém... Cuidando. Alguém? Eu? Eu que sou a dona? Eu olho pro Boris e... Eu olho pro Boris e... Boris, bateu acima do RH do Capitão Antigo. No momento que ele fala isso, eu caia na risada. Oh, meu Deus. Como ele falou? Seria bom um arqueiro que acerte... Na... Nossa, o arqueiro tá foda. É, um arqueiro que erro o alvo, normalmente é um problema. Então, o nosso... Nosso... Quanto você pagaria pra uma história? Nossa. Normalmente as pessoas contam de graça na minha taverna enquanto bebem. Então, vamos fazer mais duas cervejas pela história. Ah, por que? Como eu falei, as pessoas me contam de graça histórias. Eu que deveria estar te contando histórias aqui, irmão. Eu sei que o nome da minha taverna. Um arqueiro mais atrapalhado que conseguiu até mudar de corpo no meio do caminho. Meu... Como assim? Por um timar, em formato de cerveja. Não, eu vou passar, obrigado. Um dia você vai estar tão bêbado aqui na minha taverna que vai contar isso aí sem eu nem perguntar. Não, eu prefiro ficar todo tempo assim. O cara tá sendo mais bardo que o próprio bardo. Alguém mais ia vir pra taverna aí? Eu ia lá pro barco. Ok. E eu tô no... No meu spa lá. Agora que o Kirei voltou aí, Kirei, você tá querendo ir aonde aí? Eu já expliquei pra galera aqui que você chegou nesse lugar. Você sentiu uma sensação familiar. A sua guilda não fica exatamente aqui. Ela fica no sul da ilha. Vocês estão no norte da ilha. Mas só de você estar aí já é uma sensação familiar pra você. Eu tô devendo um favor ao capitão que eu tirei a alma dele. Então vou procurar uma capela, alguma coisa assim pra resolver esse problema. Tentar. Ok. Tá sem conta aí nessa cidade que você tá. Bem no meio da vila tem o templo da grande árvore ali. Que é um lugar espiritual. O cara vai estar olhando, o cara vai estar passando. Vai ver o lagarto com o pé na água. Eu tô bem de boa. O que tá acontecendo? Não, eu tô do lado de fora, né? Eu tô do outro lado. Deixa eu voltar pra vila aqui, peraí. Procurar um sacerdote ou um druida. Cadê? Os dois vão é mais divino. Vila do sol. Deixa eu puxar aqui o Kirei. Opa. Personagens. Kirei. Deixa eu pegar um maluquinho e passar um sacerdote aqui. Ah, eu tô aqui assim, né? Tipo aí. Bem de boa, esperando a vida passar. Pode ser esse rapaz simpático. Aqui. Justo. Beleza, Kirei. Você chega lá no templo, você vê que tem vários acólitos ali na região. Alguns druidas, alguns clérigos, você imagina, né? Pela importância da árvore aí, pros druidas, clérigos, pela religião por si só. Não tá acontecendo nenhum ritual, não. Não atrapalha ninguém. Sempre não. Você vê a galera que tá meditando, assim, fazendo orações, períodos do tipo. Chama alguém que tá desocupado, não meditando, pra não atrapalhar nada. Que horas são mais ou menos no mundo RPG? Tá chegando perto do meio-dia, assim. Mais ou menos. Então, é só bom dia ou boa tarde. Eu dou isso aí. Você chega ali na parte externa do templo, na parte interna, você vê que a galera tava mais ocupada preparando almoço mesmo. Na parte externa, você vê que tem uma espécie de monastério entre as duas pontes até a árvore. E lá tem um cara parado, assim, só olhando os peixes, assim, jogando pão pra eles, coisa do tipo. Senhor Acólito, bom dia. Bom dia. Eu me envolvi num problema muito grande, com magia divina. Queria saber se aqui tem como consertar. Que tipo de problema, filho? Como eu posso explicar? Transferência de alma. Ok. E qual que é a situação? Só pra eu entender melhor. Dormeu. Voltei. Qual que é a situação? Só pra eu entender o contexto. Usei uma magia pra tirar a mão do meu amigo, na hora de voltar ele não conseguiu e transferi pra um golem. Mas deixamos o corpo conservado. Certo. E onde está o corpo? Congelado, atualmente. Você pode trazer ele até aqui? Junto com o meu amigo? De preferência. Quanto ficaria os serviços? Que magia divina é algo barato? É, com certeza não. Vai sair carinho, mas eu não sei... Não vamos nos apegar tanto aos bens materiais. Vocês podem me pagar depois? Tudo... Tudo bem. Vou lá chamar ele e pegar o corpo. Eu falo com entre aspas. Ok, eu espero. Tranquilo. Vou voltar. O Cartour é que está perto ali, né? O Cartour é que você vê... Quando você chegou aí, você conseguiu ver que ele está, tipo, aqui nesse cantinho aqui. Tomando um solzinho. Igual um jacaré, né? Deixa eu botar ele aqui no mapa. Perfeito. Aumente seu tamanho um pouco aí, jacaré. Aí. Tá lá, o jacaré tomando sol. Cada vez mais gordo e tranquilo. Cartour, aqui. Eu levanto a mão. Aí você vê ele gritando da ponte lá pra você. Aham. E eu só levanto a mão. Achei alguém pra consertar o... Nosso capitão. Deu ver a alma dele pro corpo. Isso é bom? Ai, meu Deus. Pra inimigos, né? Preciso de ajuda pra achar eles e trazer a pedra de gelo. Ah, sim. Tá. Eu tiro o pé da água aqui. E jogo aqui pro canto. Dou aquela, tipo, esfregada na grama ali, só pra dar uma secada meio... Chacoalhada de cachorro, sendo um crocodilo. Aham. Sim. Coloco, provavelmente, a bota que tem que ter, né? Uma proteção ali nos pés. Aham. E começo a vir pra cá e acompanho ele. Beleza. Só vou pegar aqui. Quando eu tô andando, eu chego perto dele ali, Zenha. Eu... É a árvore. Não... Não... É, você pode. O importante é você não destruir aquela árvore. Em peso específico. Entendi. É, eu fiquei um pouco com medo dele me olhar torto por eu estar... É... Com o pé na água aqui, né? Uhum. E só isso. Quando a gente passa aqui de novo, Zang. Eu tento, tipo, provavelmente eu corto o caminho aqui por esse cantinho. Eu tento dar uma olhadinha pra lá pra ver se eu vejo o tal do campeão. Cara, você não consegue ver daí onde você tá. É, tipo, aqui é bem aquelas casinhas imperador japonês mesmo. Então, tipo, não tem muito como você ver, mas você vê que tem... Da onde você consegue olhar aí. Tem aquele espaço aberto antes pra entrar o... A iluminação do lugar, né? É, o lugar que ele faz a reunião lá, que fica todo mundo sentado ali no centro. Coisa assim. Dá pra você ver isso aí, mas você não vê ele especificamente. Não, beleza. Eu só faço isso e eu sigo... Sigo, acho que, pro barco, né? Vou seguir no Kireia. Não sei pra onde é que eles foram. Tô procurando o capitão. Pra avisar ele, a gente traz ele. O que você lembra, Kireia, do... Antes de você se separar do grupo aí, né? É... O... O Sully falou que ia ficar no barco. Coisa aí. Beleza. Então, vamos pro barco. Ah, passa uns minutinhos que chega lá e tá... Tá lá o Sully colocando o peixe na caixa. O Sully, achei alguém que vai te consertar. Ah, me trocar de corpo? Sim. Me ajuda a levar o cubo de gelo. Esse é meu corpo, ele tem nome, ok? Fazer o quê? Sim. A Pedra Glacial. Ok, eu pego lá, então... Eu só falo, eu falo, ó, mas... Eu pego e falo... Eu falo, ó, mas eu tava pegando os peixes aqui que eu vou vender pra não apodrecer. Dá tempo? Dá, porque a gente tá almoçando. O capitalismo venceu essa mesmo. É, eu não sei o que é isso. Eu falo, a gente tá almoçando. Não dá o tempo que eles almoçam. Se quiser vender. Ah, ele tá almoçando, então beleza, vai. Me ajuda, me ajuda a pegar os peixes. Masangue. A mão direita você tem seu corpo, a mão esquerda você tem vender 20 peixes. O que você escolhe? Começa a te dar oportunidade de salvar seu personagem e você escolhe, vender peixes. Você escolhe. Aí chega lá, volta pra cá, infelizmente com uma fatalidade. O único cara que podia fazer morre. Cai um raio na árvore, ela tá pegando fogo e não existe mais. Invade todo mundo e acabou. É, é isso. Não é tipo um extremo sopimento. Como é que faz com o corpo? Aí tá zoio, cara. Aí vocês pegam lá os peixes, tranquilo, enchem a caixa lá com 25. E você sai correndinho lá pro mercado pra vender. Olha, se eu quiser voltar, eu vou cortar o gelo e fazer uma arma pra mim com gelo eterno que deve ser muito boa. Foi quanto mesmo? 25? 25 peixes. A gente pode cobrar de 25 peixes. Vamos cobrar uma ração. Só que tem sopa de peixe aqui. Sopa de peixe é multibar. Pode colocar 25. 25? Beleza, eu tô com 18, 38, 42, 43. Ok. Vai deixar a caixa lá ou vai guardar os peixes? Não, eu vou deixar a caixa lá pra se precisar depois. Ah, então você vai levar com você. Ah, então beleza, eu vou levar. Se você falar que vai ter que levar a caixa, ela só pega e põe no compartimento dela lá ou no mercadinho. Pô, eu tô com uma caixa gigante num negócio, um cubo de gelo, no tamanho de uma pessoa. É, imagina que você não pegou o cubo ainda, você só levou a caixa. Ah, tá certo, tá certo. A menos que os dois que tenham pegado o seu cubo de gelo. E eu não. Eu não pensei nisso, na verdade. Então, se não pensou, não pegou. Eu tô pensando. Representando o mercenário. É, você volta lá, você imagina que os seus amigos tenham pegado o cubo de gelo, você já chega empolgado, você já chega empolgado, você vê que os dois estão jogando conversa fora, velho. É, tipo... Ah, cara, nem pensei sobre isso e é isso aí. Enquanto vocês estão jogando conversa fora e o 8 foi lá e voltou, volta pro barco, Eto e Boris. Pra taverna, né? Ele estava na taverna, né? Não, ele estava na taverna. Eu olho pro Boris e digo... E aí, Boris? Algum mulher que tá vendo? É... Só por causa do que aconteceu da última vez, seria bom a gente fazer um check-inite de todo mundo que tava no barco. Antes, agrandi que não vamos ter outro problema. É, eu acho que isso aí nós já perdemos, né? A oportunidade de fazer. Já é. Já é de todo mundo de todo mundo. Já até descobri a renda ali, né? E outra coisa. Eu descobri que aqui existe uma língua de espadachim. Aí quando ele fala isso, criei, liga a chavinha na sua cabeça aí. Começa a ronronar. Fazer isso daí é o Kiko. Agora eu lembrei... Faz muito tempo que eu venho pra cá. O Mérgio vai me bater quando chegar lá. Não dou satisfação ainda há alguns anos. Mas eu já estudei nessa guilda. Tipo os cinco, mas nada demais. Que é só subir por cinco anos. Só que... Eu subi por cinco anos. Fui pegar uma missão e olha no que deu. Foi... Fui pegar uma missão e olha no que deu. É uma frase muito boa. Inclusive quando vocês estão aí jogando essa conversa da tá guilda. Vocês veem o Ant volta com o cubo de gelo nas costas aí. Uhum. Pra levar pra algum lugar. Inclusive achei alguém pra reparar o corpo do Ant. Aí tipo eu olho assim de volta com a geladeira de lugar. Eu falo isso aí só. Isso significa que eu tô movendo a nossa geladeira. É. Infelizmente meu corpo agora será útil só pra mim. Eu falo... Aí eu falo meio mais... Kirem, por que você achou... Tá já falando mais um de geladeira. E aí eles vão correr pro templo agora? Ah, eu devo isso aí no mínimo. Fui eu que fiz toda essa merda. Pô, pera aí. Pô, pera aí. Não, meu chico, não te parem. Fala aí, Eto. Eles estão na taverna? Não, eu falei com vocês saírem de lá e foram pro barco. Na verdade. Ah, tá. Depois vocês já jogaram a conversa fora que vocês queriam lá. A menina vocês não queiram. Fou avisando que magia de venda não é barato. Mas não é um... Uma causa tão perdida dele. Então não vai ser tão caro, igual um rim. Será? Será? A gente tem uma pedra de gelo, nem o corpo do rim inteiro. Ah, isso aqui dá pra derreter de alguma forma. É o de menos. O problema é a transferência. Que não é nada confortável. Se prepare. Pera aí. Porque não. Pelo menos eu vou voltar pro meu corpo, né? Vou poder respirar de novo. Mas aí eu vou ter que comer e ter que dormir, né? Ah, tô saudável. Aí lembram que você fez de jogar o outro cara na água e se afundar com N? Sim. Então, pense agora se você tivesse por muito. Eu não teria pulado pro meu momento, né? É meio... Meio... É um fato, né? Ó, no fim, você tá... Ó, não duvido das suas capacidades. Eu não teria pulado. Então, para o tempo? Vou parar o tempo. Para o tempo. Preparar onde... Antes que o Zan fique estressado com essa ficha nova. Zan, não, quem tá estressado. Me refusca. Deixa eu botar todo o escandango aqui. Pláu, pláu, pláu. Pláu, é... Aqui já tá um. Acho que tá todo mundo aí. Aumentar o tamanho do povo. Isso é muito importante, né? Importante. Sim. Porque acertar o tamanho certinho em todo mapa que eu faço é complicado. Sim. Ih, rapaz, vai rolar um bagulho ali, hein? Vai começar a puta, né, cara? Caraca. Só tem velho ali. Aham. Os velhos tudo pelando. Começou a rir. Caraca, o segundo venusão. Vocês chegam lá no templo, vocês veem que tá vazio até quando vocês chegam aí na porta, né? Na parte aí da construção da frente onde ficaria moradia, alimento deles. Tem ninguém. Ué, cadê? Eu tu criei assim ou esse é o lugar certo? É o lugar certo. Vamos indo. Eles devem estar lá dentro. Ah, vocês saem da construção. Vocês chegam na primeira ponte e vocês notam que na árvore. Vocês notam que tá cheio de gente lá, cheio de druidas, clérigos, enfim. Com roupas. Com roupas, obviamente. Importante. Ainda não vai fechar as portas. Ok. Eu acho que esse é o último da fila. Tem algum problema entrar com armas nesse tempo? Porque eu já vi algumas edições que não vão... Desde que as não estejam embainhadas. Deixa elas na bainha ou guardadas que não vão sequer ameaçados. Ok. Vocês vão se aproximar, vocês estão parados. Eu não tô mexendo em aqui. Não é aproximar, cara. E eu não quero ir na frente. O Kirei tá indo na frente, então. Ok. Eu vou seguindo de longe, só unindo. Me mantendo uma distância de... Imagina que o Sully tá junto com o Kirei, né? Sim. Então anda, caralho. Ah. Tá jogando de vinho, de certeza. Eu tô no Minecraft. É que eu tô com muito sono, cara. Olha isso. Mas já tá acabando, já. Cara, quando você chega nessa parte aqui da... Não, não é assim que tá chato, não. Eu sei, eu tô no Minecraft. Quando você chega aí na árvore, Kirei... O cara, ele te... Oi, oi. Ele falou que ele já tava em último. É, ele falou que tava em último. Quando você chega perto da árvore, o cara te cumprimenta e fala... Ah, estou vendo. Agora ficou seu couro. É, só a perda de gelar aqui. É, dou meio que uma semi erguidinha ali. Aí você vê que ele fala, por favor. Aí tipo, ele meio que faz um gesto bem devagar assim com a mão. E ao mesmo tempo, todos os clérigos e druidos aí, você vê que eles juntam a mão. E meio que abre uma espécie de buraco na árvore, assim. Coloque aqui. O corpo, né? O corpo. Aí eu vou meio que aproximando assim, meio devagarzinho, tá ligado? Meio com medo. Aí bota lá. Aí você coloca, aí você vê que surprenentemente tem espaço ali na... Na árvore, como se quase você ajeitasse pro tamanho do necessário pro seu corpo aí desmaiado. Você vê que os sacerdotes, eles separam a mão e a árvore vai meio que tipo... Abraçando o gelo, assim. Em volta dele, você não escuta o gelo quebrar. Mas vocês não imaginam que tá esmagando o corpo que tá lá dentro, velho. Porque a árvore só fecha assim, parece que nunca entrou nada ali, tá ligado? Ok. E... Acabamos aqui por hoje, né? É a noite em ponto. Nossa, que zó. Sabe o que aconteceu no fim das contas? Eu acho que você virou a dupla. Na verdade, isso é uma seita de guerreiros do caos que usam as pessoas com a dúvida. Ele poderia ser, hein? Ele é bem interessante. E é por isso que o Kyrie é um personagem que entra depois. Porque, na verdade, o... Ele é o vilão do RPG. O Ifrit fez em conjunto com o mestre porque ele é o vilão. É verdade, é verdade. Faz sentido, hein? Sou um bom secretário. É só porque eu prometi acabar meia-noite, amigos. Acabei meia-noite e um. Então, tá pontual. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti